Boa noite. Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debate da TV Cultura de São Paulo. Esta noite, como personagem principal do Roda Viva, temos o candidato ao governo do Rio de Janeiro pela coligação Partido dos Trabalhadores e Partido Verde, Fernando Gabeira. Para participar do Roda Viva esta noite, estão conosco, aqui na TV Cultura de São Paulo, Eduardo Suplicy, deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores. José Pedro de Oliveira Costa, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Matina Suzuki, no jornalista e editor da Folha Ilustrada. Augusto Nunes, jornalista do Jornal do Brasil. Dagomir Marquesi, jornalista e escritor. Joyce Pascovitch, jornalista colunista da Folha de São Paulo. Jorge Skosteg, jornalista da revista Isto É. Alex Sounik, jornalista. Marcos Ferma, que está aí o Marcos Ferma, jornalista aqui da TV Cultura. Paulo Caruso, que está também aqui no estúdio, cartunista, fazendo algumas charges do entrevistado Fernando Gabeira. Gabeira, para a gente, vamos começar falando de política. Você, por que você perdeu as eleições para o governo do Rio de Janeiro? Bem, essa pergunta é uma pergunta que, de alguma maneira, talvez seja melhor colocada assim. Por que que ganharam as eleições do Rio de Janeiro? O ministro da Justiça, Paulo Brossar, costuma dizer que nós, os derrotados nas eleições, é que estamos insuflando os movimentos sociais, mas se referindo a todos os derrotados no Brasil. Eu te digo, para começar, que eu tenho muito orgulho de ter perdido essas eleições, porque, na verdade, essas eleições significaram, sob certo aspecto, a vitória da mentira contra a verdade. Nós, lá no Rio de Janeiro, além de termos um candidato que propôs o paraíso em nome do governo federal, e imediatamente depois das eleições aceitou as medidas que o governo federal impôs ao país, nós tivemos também, além dessas promessas falsas que o governo federal apoiou em todo o país, nós tivemos uma desvantagem muito grande em termos de horário de televisão. Eu tinha apenas um minuto por dia para lançar a nossa mensagem. Era muito pouco. Nós não tínhamos absolutamente dinheiro nenhum. Nós tínhamos uma grande má vontade da imprensa conservadora, que se dividiu uma parte, ignorou a nossa campanha. Não, isso não existe, isso não pode acontecer conosco. Seria um desastre muito grande para a nossa família carioca, um governo como esse. E uma outra parte que militou contra, dando notícias falsas, armando situações negativas. Eu acho que esses fatores contribuíram para a nossa derrota. Mas houve um fator que me parece muito importante. Grande parte dos morros onde eu subi, grande parte das comunidades, estava me olhando com simpatia. Mas queria um pouco mais de tempo para me conhecer. Eu acredito que o povo do Rio de Janeiro, apesar de ter sido enganado, como foi em alguns aspectos, ele tem uma capacidade muito grande de escolher. E achou que ainda não era o meu dia, ainda não era o meu tempo. E que eu precisava me testar mais na luta cotidiana junto a eles, para realmente ser um candidato que eles aprovaram. Você não acha que dentro dos fatores que levaram a sua não vitória, a sua não colocação em primeiro lugar nas eleições para o Rio de Janeiro, você é um homem considerado um homem de ideias avançadas. Você não acha que para o eleitorado pesou o fato de você ser um homem, por exemplo, associado a algumas ideias que são condenadas fortemente pela sociedade brasileira, como, por exemplo, o uso de drogas, homossexualismo e outras ideias consideradas, talvez, avançadas demais para a sociedade brasileira? Vamos ver. Quer dizer, do ponto de vista do povo do Rio de Janeiro, eu acho que o caso da maconha teve um peso razoável. Porque, em um determinado momento, eu havia dito, na Rádio Jornal do Brasil, que, no meu governo, se dependesse de mim, eu influenciaria a constituinte para descriminalizar o uso da maconha. Quer dizer, as pessoas que consomem maconha, sobretudo os jovens, não seriam julgados numa cela com marginais que não têm, às vezes, nada a ver com eles, apenas porque foram encontrados com baseado na mão. Sobretudo, porque quem vai para a cabeça são os pobres, porque os mais ou menos remediados compram a polícia. A gente sabe disso. E, quando eu disse isso, o jornal apresentou uma versão diferente. Diz que eu propunha a liberação da maconha. Em alguns morros, alguns lugares pobres no Rio de Janeiro, as mães me esperavam para perguntar isso. Houve uma conversa muito grande sobre isso. Sobretudo em morros e em comunidades pobres. Mas houve também, quer dizer, ao mesmo tempo, houve um aspecto que teve um peso na campanha, que muita gente começou a discutir a nossa proposta. Muita gente não sabia da nossa proposta. A partir dessa situação, não por causa do Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, ele se destina a um público mais ou menos limitado. Não a um público da classe média, estudantes, universitários, mas porque as rádios populares reproduziram. Então, de repente, se falou muito disso nas comunidades mais pobres. E houve uma certa retração. Quanto ao homossexualismo, eu não senti ao longo da campanha nenhuma objeção por eu defender os direitos de opções sexuais diferentes das consideradas majoritárias. Nenhuma. Ao longo da campanha, não houve nenhuma observação. Não acredito que tenha alterado em nada o panorama. Então, esses são os dois temas. Você não ouviu observações, mas você acha que o eleitor brasileiro, ele vota num homem que tem as suas ideias sobre homossexualismo, por exemplo? Acho. Acho, sinceramente. O eleitor e a eleitora. E quando você diz eleitor... Quando você diz eleitora, é compreendida eleitora. Não, mas não é à toa, não. É porque quando eu digo eleitora, é porque eu acho que as mulheres são muito mais abertas para a discussão desse tema. Elas são muito mais flexíveis, muito mais modernas, muito mais progressistas no Brasil quando se trata desse tema. Então, eu sinto que as mulheres, por exemplo, não teriam nenhuma objeção. No Rio de Janeiro, houve um candidato que se apresentou como candidato especificamente dos homossexuais. Ele não foi muito bem votado, ele teve 5.600 votos, que não significa que ele não tenha tido nenhuma votação da comunidade mesmo homossexual, que é muito maior do que isso no Rio de Janeiro. Então, eu acho que não houve na campanha nenhuma polarização em torno desse tema. Esse tema não teve peso. Eu acho que o aspecto mais importante, mas mais importante mesmo, que sobrepõe a todos os outros que você colocou, é que a população queria que eu tivesse uma experiência administrativa. Isso tem um peso enorme pelas conversas que eu tive. Você, na sua resposta anterior, citou o caso do Jornal do Brasil e eu passo a palavra agora para o Augusto Nunes. Eu não estou interessado em retomar a polêmica, mas eu queria fazer uma pergunta ao Gadeira sobre essa mesma questão. Se você conseguisse a descriminalização da maconha, você consumiria maconha ou não? Isso aí é uma questão que eu posso lutar pela descriminalização de alguma coisa sem necessariamente me comprometer com o uso dela. Eu estou falando, pura e simplesmente, em termos de direitos individuais. Eu luto por direitos individuais, independente de eu usá-los ou não. Entende? Agora, o que eu vou fazer no futuro é uma coisa que eu não sei. Entende? O que eu te digo é o seguinte. Eu luto por direitos individuais, ainda que eu não possa usufruí-los em determinado momento. A minha luta é uma luta... Matinas, deixa eu fazer só um lembretezinho que eu não fiz no começo do programa. É que, além de todas as pessoas que estão aqui no estúdio, você que está em casa pode participar também, fazendo perguntas ao Gadeira, pelo telefone 252-6525. 252-6525 é o telefone para quem quiser fazer qualquer pergunta que as moças anotarão e vão passar para o Gadeira. Obrigado, Matinas. Por favor. E, nesse sentido, você acha que pegou bem o fato de você obrigar o Jornal do Brasil a publicar um desmentido em capa? Eu digo, uma crítica que foi feita é de que você usou um instrumento de exceção do regime autoritário para conseguir que o jornal se retratasse. Não seria mais normal você tentar usar um instrumento ordinário, da lei ordinária, essa coisa toda, e não o instrumento do regime autoritário para conseguir que o jornal eu não sei como foi a reação no Rio. Aqui em São Paulo, à primeira vista, eu fiquei meio... Falei, pô, mas o Gadeira usou essa lei para que o jornal desmentisse. Engraçado que você não ficou perplexo pelo Jornal do Brasil ter mentido. Não, não. Ficou perplexo que eu usei uma lei contra o Jornal do Brasil para ele dizer a verdade. Isso que eu acho impressionante o espírito de corpo. Quando você pensa assim... Eu confesso que eu fiquei... Eu não vivia isolado contra um grande jornal falando uma mentira contra mim. Eu não tinha nenhuma outra lei que não fosse a lei que existia na ditadura. Então eu tinha que utilizar aquela lei como um grande recurso na lei ordinária para você fazer isso. Vamos explicar para os telespectadores, jornalistas também, qual foi a grande mentira do Jornal do Brasil contra você? Que nem todo mundo sabe. Isso, eu vou te dizer. Então vamos ouvir uma grande mentira. Não, duas. Eu vou te dizer duas, né. Porque foram duas de mentiras. O primeiro deles é o seguinte, eu falei que era favorável à descriminalização da maconha. No outro dia o Jornal do Brasil publicou uma manchete dizendo assim, Gabeira é favorável à liberação da maconha, que é outra coisa. No outro dia foi uma repórter me entrevistar para tentar reparar a situação e eu disse que o assunto tinha me atingido, tinha me prejudicado e eles publicaram a seguinte manchete, Gabeira admite que a defesa da maconha lhe roubou muitos votos. Então eu passei de uma pessoa que defendia a descriminalização para uma que defendia a liberação, que já era uma mentira, e o outro estava defendendo a maconha. Eu não estava falando nada disso. Então essas duas mentiras valeram na justiça o direito do Jornal do Brasil dizer a primeira vez que o Jornal do Brasil errou ao afirmar que Gabeira defende a maconha. No outro dia o Jornal do Brasil errou de novo ao afirmar que Gabeira, outra coisa qualquer, mas o Jornal do Brasil foi obrigado a se desdizer duas vezes. E foi uma luta de um indivíduo isolado contra um grande jornal. E essa luta é fundamental no Brasil. Os brasileiros não estão acostumados com isso. Eles se curvam diante dos jornais. Se os jornais falam mentiras, eles acostumam com as mentiras do jornais. Isso é uma coisa fundamental. Só que eu quero terminar. É fundamental que os brasileiros comecem também a ter coragem de lutar contra essas instituições. Se o jornal disser isso é uma mentira, vamos lutar contra ele. O indivíduo tem condições de lutar contra uma instituição. Isso é fundamental em termos democráticos no Brasil. Agora Gabeira, o escritor Fernando Gabeira, insiste em que eu não estou retomando a polêmica. Não, não se trata desta polêmica. Eu acho que foi encerrada com o próprio desmentido. O jornal disse que não deveria ter dito o que disse. Então eu não quero ficar dizendo que o jornal fez bem publicar aquilo, não. Quero tratar de outras coisas. O escritor Fernando Gabeira, eu li todos os seus livros, era muito mais ousado no trato da questão do que o candidato Fernando Gabeira. Eu tenho certeza de que você, você não repetir em nenhum momento na campanha coisas que você disse a respeito desse tema nos seus livros. É possível a um candidato, como você, ser tão sincero durante uma campanha política que envolve um eleitorado que pensa, simpatiza com você e pensa diferentemente em determinados aspectos. É possível o candidato ser tão sincero quanto o escritor? E se é, por que o candidato não foi tão ousado no trato desses assuntos, no curso da campanha, quanto foi o escritor nos seus livros? Olha, eu te digo o seguinte, que é possível o candidato ser tão sincero quanto o escritor, desde que ele seja sincero radicalmente, que ele compreenda que uma coisa é a posição do escritor, outra coisa é a posição do candidato. Uma coisa é a pessoa que senta na máquina isoladamente e conta a sua experiência de vida, em certos momentos utiliza várias imagens para efeito da própria narrativa fluir melhor. Outra coisa é uma pessoa que vai ser responsável pelo destino de seis ou sete milhões de pessoas. Então, enquanto escritor, você pensa e diz uma coisa. Enquanto candidato, você pensa e diz uma coisa. Você é responsável por aquelas coisas enquanto escritor e enquanto candidato. Então, é em nome dessa sinceridade radical que o candidato não podia falar como escritor. O que, aliás, não se existe. Se você pegar, de repente, o Sarney jamais será questionado pelas coisas que escreveu nos seus livros ou para buscar uma sintonia entre o que ele escreveu e o que ele é na presidência da República. Porque é razoável, porque não devem existir grandes contradições. Mas, no nosso caso ali, era um assunto fundamental. Eu respondi à Rádio Jornal do Brasil enquanto candidato. E a Rádio Jornal do Brasil, no dia seguinte, o Jornal do Brasil transcreveu a minha resposta enquanto candidato. E, enquanto candidato, o Jornal do Brasil mentiu. E eu fui à justiça enquanto candidato, obriguei o Jornal do Brasil a dizer a verdade. Pelo menos, é uma coisa que ficou da verdade. Agora, você é a favor, então, de permanência e instrumento na legislação brasileira? Porque você acha que ele é a favor do cidadão. Não, eu não sou a favor do instrumento. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você está numa situação determinada, você não tem nada para se defender a não ser um instrumento que existiu em um determinado período. Você tem que usar aquele instrumento até que exista um outro. Porque existem leis, suponhamos. Existem leis no Brasil que foram criadas durante o período da ditadura. Mas elas regem situações que vocês têm que, em um determinado momento, utilizá-las. E têm que lutar simultaneamente para que essas leis sejam superadas. Mas só porque as leis foram regidas, foram feitas durante a ditadura, isso não é um país sem leis. Eu tenho que lutar. Eu tenho muitas leis no Brasil que eu não gosto. No entanto, eu não estou desrespeitando abertamente. Estou lutando legalmente para superá-las. Outras eu desrespeito abertamente, como desrespeitei a proibição do Jair do Salimari. Eu achei que aquilo era um absurdo. Eu fui contra e nós fomos para a desobediência civil pacífica. Agora, mesmo sem concordar com leis da ditadura, é preciso um instrumento que dê ao cidadão o direito de contestar o que o jornal diz sobre ele. Por isso que eu te disse, se você não acha mais eficaz uma coisa que fosse da lei ordinária, dizer, lutar por uma coisa disso e não cruzar uma coisa. Eu tinha passado 10 anos lutando para isso, o Jornal do Brasil, daqui a 20 anos, lembra daquele sujeito chamado Fernando Gabeira? Pois é, o que ele disse não é exatamente isso. Entende? Eu tinha que buscar uma coisa eficaz, rápida, que atendesse aos interesses políticos. Porque o Jornal do Brasil, quando contou uma mentira, ele não atingiu a mim. Ele atingiu as centenas e milhares de pessoas que estavam dando o seu trabalho na campanha. Atingiu uma perspectiva política que transcende a minha pessoa. E ele tinha que responder por isso. Então, foi uma coisa fundamental naquele momento e será em todos os momentos. Eu acho que é fundamental a gente começar a questionar o poder da imprensa. Quer dizer, a imprensa tem que ser questionada. Por que a imprensa vai ter poderes extraordinários sobre o indivíduo? Se nós estamos num processo e nós começamos a questionar os poderes gerais, não é possível que a gente não questione também o poder da imprensa. Eu queria pedir que você respondesse agora uma pergunta gravada pelo presidente da CGT, o Joaquim dos Santos Andrade. A pergunta entra por aqueles monitores ali. Ok, eu vou. Por favor. Fernando Gabeira. Sabemos e conhecemos a luta dos ecologistas na preservação do verde, na preservação do equilíbrio ecológico e, sobretudo, na manutenção de padrões suportáveis de poluição sonora e ambiental. Entretanto, o progresso que avassala este país, principalmente as capitais, tende a tomar as praças e transformá-las em vias a fim de aumentar a possibilidade e a capacidade de condução e, sobretudo, de transporte coletivo e transporte de massas. Como é que nós poderíamos compatibilizar o direito, a vontade do ecologista em manter o verde e a necessidade de progresso para escoamento do seu trabalho e da sua produção? Como ficaria este binômio? Olha, eu acho importantíssima essa tua pergunta e, ultimamente, a gente tem discutido muito isso. Muitas pessoas pensam que a ecologia está em contradição com o progresso, que a defesa do meio ambiente está em contradição com o desenvolvimento econômico. Nós, hoje, modernamente, dizemos que não há defesa do meio ambiente sem desenvolvimento econômico, assim como não há também um desenvolvimento sem a defesa do meio ambiente. Nós achamos que é possível articular esses dois elementos. E, como você é um líder operário, nós sabemos hoje também que é muito possível articular a luta dos trabalhadores com a luta dos ecologistas. Nós, a partir do nosso contato com o PT, a partir da luta comum com o PT, nós aprendemos muitas coisas no campo dos trabalhadores também. E começamos a colocar uma questão que é fundamental, para a qual eu conto com a sua atenção e acho que, futuramente, nós poderemos lutar juntos, como lutamos agora na greve geral, que é a ecologia do trabalho. Nós, no Rio de Janeiro, temos um índice insuportável de acidentes de trabalho. Temos também um grande número de doenças profissionais. Aqui em Santos, os trabalhadores da ROD, até hoje, buscam uma satisfação para as doenças profissionais que tiveram e para o afastamento da produção. Nós temos muitos trabalhadores atingidos por um desequilíbrio no próprio local de trabalho. E acho que esse ano vai ser um ano onde nós poderemos compatibilizar melhor o processo de luta pelo meio ambiente e o processo de colocação também de melhores condições de trabalho. Muita gente diz que os trabalhadores, potencialmente, podem ser adversários da luta ecológica, porque a luta ecológica pode roubar empregos que os trabalhadores estão lutando por eles. Pois nós afirmamos que a luta ecológica é uma luta que tem um potencial enorme de abrir empregos, porque ela pode abrir também um imenso campo de produção destinado à própria qualidade de vida. Filtros, uma série de materiais que podem melhorar a condição das indústrias, que podem salvar os rios, que podem, enfim, melhorar a vida das pessoas. Portanto, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de nós articularmos essas duas coisas. A luta pelo meio ambiente e a luta dos trabalhadores. E acho que se nós conseguirmos isso no Brasil, nós vamos conseguir uma coisa inédita no mundo inteiro. Nós vamos conseguir o nosso caminho, compatibilizar a luta pela justiça social e a luta pela defesa do meio ambiente. Gabriel, por favor, a próxima pergunta é o deputado Eduardo Suplicy. Fernando, no que é isso, companheiro? Você fez uma importante contribuição, reflexão sobre o caminho da luta armada. E agora você participou do caminho das eleições. E percebeu na pele, na carne, todas as limitações. Que reflexões você faz hoje desse caminho das eleições para chegarmos à sociedade que nós sonhamos? As transformações da sociedade brasileira. Olha, eu acho que o caminho das eleições, ele apresenta muitas limitações. Mas algumas limitações que se registraram nessas eleições são típicas do momento da democracia brasileira. Você vê, por exemplo, a ausência de debates na televisão. A televisão teve um papel muito negativo do ponto de vista de contribuir para um conhecimento maior da proposta dos candidatos e da evolução da própria campanha. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos um debate na TV Globo e o segundo debate foi cancelado de uma maneira inesperada. Aqui em São Paulo nós tivemos um debate, o segundo debate também foi cancelado. Eu acredito que na medida que a gente consiga impor mais democracia às eleições, que a gente consiga impor uma possibilidade maior das pessoas realmente discutirem os seus problemas na televisão, nós vamos avançar um pouco mais em termos do caminho eleitoral. Mas eu acho o caminho eleitoral muito limitado. Eu não acredito que uma sociedade mude apenas pelo governo. Eu não acredito que uma sociedade mude apenas pelas eleições. A sociedade muda de várias maneiras. Ela muda na luta cotidiana, ela muda no movimento social. São os trabalhadores que se movem, são as mulheres que se movem, são as empregadas domésticas. Enfim, toda a sociedade começa a se mover e conquista os vários espaços. O governo é apenas um aspecto dessa mudança, um aspecto importante, mas um aspecto dessa mudança. Então eu acredito, sinceramente, que nós podemos democratizar o processo de eleições. Eu, com todas as dificuldades que nós tivemos no Rio de Janeiro, nós consideramos um resultado razoável em um determinado sentido, porque nós conseguimos atingir muita gente, nós conseguimos fazer manifestações imensas. Manifestações como o Abraça Lagoa, onde reunimos mais de 50 mil pessoas, num trabalho ecológico. Manifestações como o Fala Mulher, onde reunimos também mais de 50 mil pessoas para defender questões que eram ligadas ao movimento feminista. Então nós avançamos muito também em termos de sociedade. As eleições deram a oportunidade de nós colocarmos novos problemas, de aglutinarmos pessoas, de estimularmos a criatividade na sociedade, estimularmos tudo que podia aparecer de vivo na sociedade. Então eu acho que o caminho eleitoral, com as suas limitações, ele é um caminho que deve ser trilhado mais profundamente. Agora, em alguns livros, em alguns contatos com escritores, sobretudo os estrangeiros, que vêm ao Brasil entrevistar, eles perguntam, quer dizer que você acha que a única saída para um povo mudar é a saída eleitoral? E que o único caminho é o caminho pacífico? Eu digo, eu acho sinceramente que o caminho no Brasil é um caminho pacífico, apesar dos adversários não estarem aceitando isso. Os adversários continuam usando a violência contra os trabalhadores no campo, contra os trabalhadores na cidade, mas eu acho que o caminho é pacífico. Mas naqueles lugares do mundo, onde as classes dominantes são tão intolerantes, são incapazes de abrir uma possibilidade para os povos, de acharem o seu caminho político de libertação, eu acho que os povos têm o direito de se rebelar em armas, como foi o caso da Nicarágua, como infelizmente está sendo o caso da África do Sul. Agora você falou em orgulho de perder, Gaber, no Rio. Como é essa coisa de orgulho de perder? Em geral as pessoas falam em orgulho de perder quando perdem com uma coisa maior, mais importante. Você fala em orgulho de perder o contrário. Como é que você... Eu vou te explicar. Uma das coisas que me fazem orgulhoso de ter perdido é que nós perdemos dizendo a verdade todo o tempo. Os adversários não. A outra coisa é que uma vez passada a campanha, grande parte dos eleitores que votou no candidato vencedor, que ainda não assumiu, diz que se arrependeu. E a maioria dos nossos eleitores continuou com os plásticos no carro, orgulhosos de terem participado daquela campanha, de terem votado no candidato que escolheram. Parte porque houve o Cruzado 2. E o Cruzado 2 dissipou muitas ilusões que havia sobre o projeto de governo que o candidato do Rio de Janeiro apresentava. Parte também porque eu acredito que ele tenha sido um pouco infeliz no momento em que ele se pronunciou sobre o Cruzado 2. Ele disse que o homem público não tinha sentimento. Que ele não ia falar sobre aquilo que o homem público não tinha sentimento. O que faz muita gente pensar que talvez ele não seja nem um ser humano, seja um efeito especial da Rede Blue World, mas na verdade o que aconteceu é que as pessoas se arrependeram de votar no candidato que votaram em grande parte. Evidentemente que não a maioria. E as outras continuam orgulhosas de terem participado da campanha e querendo continuar o trabalho. As pessoas dizem assim, acabou a campanha, mas nós vamos continuar a luta. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer no princípio do ano? Então o movimento que a campanha suscitou continua se desenvolvendo depois das eleições. Ao passo que as eleições que votaram no candidato são eleições que não aglutinaram as pessoas em torno do candidato e não houve nem comemoração. Eles venceram as eleições no Rio de Janeiro e não houve nem comemoração. É uma maioria silenciosa, não tem dúvida que é uma maioria silenciosa, mas que em um determinado momento se arrependeu parcialmente de ter escolhido o candidato que escolheu. Agora você falou em falta de conhecimento da comunidade a seu respeito durante a campanha. Não houve tempo para conhecê-lo melhor. Você acha que haverá tempo agora para você se candidatar, por exemplo, à prefeitura do Rio de Janeiro? Olha, houve tempo de conhecimento maior. Quando nós chegamos ao meio da campanha, o candidato que venceu, Moreira Franco, ele era conhecido por 90% das pessoas. Eu era conhecido por 40%, 35%, 40% das pessoas no Rio de Janeiro. Hoje eu acredito que essa situação tenha se alterado. Hoje eu sou conhecido por um número bem maior. E há realmente um potencial grande para qualquer candidatura minha no Rio de Janeiro. Agora, eu não sei se o caminho é exatamente passar de uma candidatura a outra. Se essa não é uma visão um pouco clássica da própria carreira política. Você sai de uma candidatura, passa para outra candidatura. Quando, na verdade, o Brasil, nesses anos, vai passar por um processo que a gente não controla. Um processo bastante complicado com o Constituinte. Possivelmente, nós queremos que seja bem rápido, com eleições para o Presidente da República. E eu posso, em um determinado momento, desempenhar um papel nacional, contribuir com candidatos a nível nacional, contribuir com a Constituinte. Eu posso ter um papel que não seja necessariamente o papel do candidato. Então, eu ainda tenho dúvidas sobre essa questão que você colocou. Gabriel, eu tenho aqui uma porção de perguntas já de telespectadores para você. E se eu fosse separá-las aqui por assunto, o tema que chama mais a atenção dos telespectadores, eles querem que você esclareça alguns pontos, é justamente aquele que eu toquei no começo do programa, do homossexualismo e das drogas. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que mostra mais ou menos... É uma coisa geral, porque tem muitas perguntas, questão de família, droga, homossexualismo. Tem uma pergunta do senhor Zamir Santiago, do bairro de Santo Amaro, daqui da capital. Ele diz, ele faz a seguinte pergunta, as palavras textuais dele. Qual foi o dicionário que o senhor consultou para explicar que o homossexualismo e o uso de drogas como sinônimo de modernidade? Não consultei nenhum dicionário, não estou dizendo que essas coisas sejam sinônimo de modernidade. A única coisa que pode ter de moderno nesses assuntos é que, pela primeira vez, eles estão sendo tratados a nível de uma campanha política. O aspecto mais moderno da questão é que passaram a ganhar um estatuto político. Não sou responsável pela inclusão disso em nenhum rótulo, não sou teórico da modernidade, não tenho nenhuma condição de dizer. A única coisa que eu posso te dizer, pela minha experiência vivida, é que esses assuntos passaram a fazer parte de uma discussão política em um determinado momento histórico, coisa que não era tão frequente em outras campanhas políticas no Brasil. Tem uma questão, eu vou emendar mais uma de telespectador aqui, porque eu tenho a impressão que está no assunto, você vai me corrigir se eu errar. A pergunta é de Juliana Rodrigues, de São Bernardo do Campo. Ela diz o seguinte, no seu livro, O Que É Isso, Companheiro? O que aconteceu com o personagem Dominguinhos? O que ele faz hoje, em dia, se ele está vivo, qual é a profissão? Eu li o teu livro, não li todos, mas eu não lembro do personagem Dominguinhos. É um garoto que ficava comigo, um garoto que sempre ia junto comigo nas lutas. Nós, quando o Rockefeller veio ao Brasil, quebramos o vidro do Chase Manhattan Bank. Fizemos aquelas coisas da época e nos encontramos. Ele foi preso, foi muito torturado e depois nunca mais nos vimos e ele, dessa vez, foi o coordenador do programa de governo. Ele coordenou toda a equipe de programa de governo. Ele hoje é um redator da revista Ciência Hoje, no Rio de Janeiro, e organizou todo o trabalho da coordenação de programa de governo. Nós continuamos juntos nesses 20 anos. Tá bom. O Dagomir Marquesi quer fazer a próxima pergunta para você. Daqui a três dias é Natal, né? Eu queria saber o seguinte, se te dessem de presente, se o Papai Noel chegasse na sua casa, se te dessem de presente o direito de colocar uma lei na próxima Constituição. Uma lei é sua. Eu queria saber que lei que você colocaria. É difícil, né? Eu acho muito difícil você ser uma lei, né? Existem muitas leis que interessam os brasileiros, muitos assuntos que interessam enormemente os brasileiros. Mas eu acho que, só para contribuir, para não falar uma coisa que talvez outras pessoas já vão pedir ao Papai Noel, eu vou te apresentar uma que eu acho fundamental. Eu acho que o Brasil devia ter uma lei dizendo o seguinte, é proibido manter relações diplomáticas com um país que tem um racismo como política oficial. Se nós tivermos essa lei, instantaneamente nós estaremos rompendo relações diplomáticas com a África do Sul. Eu acho que seria um avanço muito grande na nossa situação internacional, na nossa relação com a África. Agora, eu não quero dizer que esse assunto seja mais importante que os outros, eu só apenas estou pedindo um presente ao Papai Noel no contexto de outras leis existindo. A próxima pergunta... Uma questão que eu acho importante, porque está relacionada com a questão anterior. Eu respeito muito a tua pessoa como um dos escritores que eu chamo de Filhos da Aventura. Eu estou pensando em André Malho, estou pensando em Hemingway, estou pensando em Centrum, por exemplo. A tua literatura nasceu da aventura, nasceu do sangue, nasceu da rua. E eu espero que ela não morra mesmo, principalmente com a política. Isso é uma questão. Você fala em verdade. Você não disse o tempo todo, quando falou que o povo do Rio se arrependeu de votar naquela figura triste chamada Moreira Franco? Que quem tirou o segundo lugar foi o professor Darcy Ribeiro. E que possivelmente, quem capitalizaria o descrédito hoje do Moreira Franco, seria em primeiro lugar o Darcy Ribeiro. Você acha? Aliás, eu acho lamentável que você e o professor Darcy Ribeiro, dois antigos exilados e dois socialistas, não tivessem procurado caminhar juntos. Eu não acho não, sabe? Eu discordo de você. Não, eu digo, eu acho que nós podíamos ser caminhados juntos, tudo bem, mas eu não acho que o Darcy Ribeiro vá capitalizar nenhum desagrado com o governo do Rio de Janeiro, porque o Darcy não está muito empenhado mesmo. Eu digo que se voltássemos atrás, num disco voador, numa máquina do tempo, quem tinha a primeira perspectiva de ascensão diante do descrédito, se esse negócio chamado Cruzado 2 tivesse saído um pouco antes das eleições, o Darcy ganhava, seguramente. disparado. Porque quem primeiro criticou Cruzado veementemente foi o Brizola, junto com ele e o Darcy. Mas ele ficou mal. Ele ficou mal, porque a questão naquele momento não era investir contra o governo federal agudamente como eles investiram. É preciso do mínimo de noção de tática. Você vai contra o adversário no momento que ele está com maior força, você se vai colidir com ele, você vai ser aborroado, você vai ser atupelado por ele. O Brizola não tinha conhecimento ainda exato do projeto. Ele criticou porque achava que o papel dele era de criticar o presidente Sarney, porque ele tinha uma perspectiva de ser o opositor ao presidente Sarney. Mas ele não tinha conhecimento exato do projeto. Ele não foi convincente ali e não escolheu o momento adequado. E outra coisa é que o Darcy, que poderia capitalizar o descontentamento com o governo que virá, não me parece interessado nisso. Eu sei porque agora já houve a invasão do BNH. O Darcy não pintou lá. Houve a manifestação de rua, algumas manifestações importantes no Rio de Janeiro, o Darcy não pintou nenhuma. Ele não apareceu para dizer assim, olha, estou aqui, o candidato derrotado, a luta continua. Eu tenho a impressão de que ele cumpriu um papel ligado ao partido político dele, que ele considera esse papel cumprido e que vai seguir outro caminho. Para capitalizar, precisa estar na rua. Quer dizer, a população vai considerar que a pessoa que está na oposição, ela merece respeito e vai marchar junto com ela, se você partilha da vida cotidiana das pessoas. Porque uma das razões pelas quais as pessoas se recusavam a votar nos políticos, é que elas diziam que os políticos mentem e só aparecem na época de eleições. Se nós queremos realmente transformar esse processo no Brasil, a gente tem que ter uma presença cotidiana junto às comunidades que a gente quer influenciar. Gabi, se não, elas vão desconfiar. Ah, próximo. Desculpe eu ter falado quando você ainda estava terminando a resposta. O Alex Sounik gostaria de lhe fazer a pergunta. Bom, eu queria saber, Gabira, eu queria dizer que eu concordo com a tua posição a respeito das preferências pessoais, do começo do programa, mas queria te comentar outra coisa. O PMDB, como é que você consegue entender que o PMDB, que foi um partido que lutou para a anistia, que trouxe você de volta, como é que você entende que esse partido, agora, depois de poucos anos, né, sete anos, elege um governador como Moreira Franco, no Rio, outros governadores, em outros estados também, que não se consideram autênticos com o PMDB. O que você acha que aconteceu com o PMDB? Por que o PMDB agora parece que é o retrocesso, parece que perdeu o pique? Olha, o que eu acho, sinceramente, é que a gente vive uma transição muito especial. E que o processo de transição, na sua primeira etapa, ele sempre tem características muito também especiais, como houve na Espanha. No processo de transição, no primeiro momento, você tem o novo e o velho coexistindo de uma maneira muito, é clara, você ainda tem gente do passado e gente do futuro. Mas, na medida que o processo de transição avança, isso é substituído. Na Espanha também foi assim. O processo de transição apresentou, num determinado momento, uma força política que ainda era muito próxima, ou pelo menos não era tão distante, do franquismo. Depois, de certo momento, essa força foi superada por uma outra, capaz de conduzir a transição na segunda etapa. O PMDB foi um partido adequado para conduzir a transição nesse primeiro momento. Ele conduziu a transição porque ele teve a possibilidade. Mas a transição já coloca problemas e alternativas que superam a capacidade do PMDB responder a elas. E ele já foi superado nesse processo. Que partido deve conduzir agora? Aí que está. Não existe um partido existente que possa conduzir sozinho. Então, nós temos que, evidentemente, criar uma força que seja capaz de substituir o PMDB nessa transição. Eu acho que essa força passa pelo PT, passa por setores do PDT, conforme ele disse, e que foi muito bem dito, passa por alguns setores do PMDB que podem se descolar no processo e podem criar uma nova força capaz de conduzir a transição no segundo momento. Você acha que o PMDB ficou velho rapidamente? Quer dizer, a anistia foi... Foi em 79. Agora, né? E o PMDB era vanguarda. Você acha que em sete anos o PMDB ficou velho? O que aconteceu? É, o PMDB foi muito desgastado também pelo poder, né? Pelo governo. Você vê que o PMDB hoje se parece muito com o velho PDS, né? Ele é forte em alguns lugares do Nordeste, tem aquelas características... As pessoas oportunistas correm para o partido do governo também muito rapidamente e inflacionam o partido do governo. Eu acho que ele não pôde dar resposta a essas questões que o Brasil coloca, porque o PMDB também não se preparou para isso. Você vê que a simples tomada do governo, já chegada ao governo do PMDB, não foi uma chegada ao governo cheio de projetos, cheio de aventuras, cheio de possibilidades. Foi uma discussão muito mais em torno dos cargos. Até hoje, quem vai ficar com esse cargo, quem vai ficar com outro, uma divisão de cargo muito importante para eles naquele momento. Então, você já sente que o poder desgastou muito o PMDB. E houve também a Nova República, começou a se desgastar também a partir do próprio exercício do poder. Em primeiro lugar, porque a Nova República prometeu uma série de reformas sociais que não realizou. Em segundo lugar, porque ela evoluiu em alguns campos, claramente. Você vê que o ministro da Justiça era o Fernando Lira, que, bem ou mal, tinha uma posição muito mais avançada que a posição do Brossard hoje. O Ministério da Justiça foi um retrocesso. O ministro das Relações Exteriores, ainda ontem, eu estava vendo quatro frases que ele disse. É um homem que nunca deu nenhuma contribuição específica às relações exteriores do Brasil com o resto do mundo. Ele deve ter, possivelmente, viajado uma vez para os Estados Unidos, outra para... Certamente, ele viajou, deve ter feito amigos lá. Isso eu admito, mas eu nunca, enquanto brasileiro, conheço nenhuma contribuição específica dele às relações internacionais do Brasil. E ele é o homem que... é o homem que dirige a política externa brasileira. O homem que vai cuidar das reclamações em relação ao governo. É um homem que acaba de sair do gabinete da presidência da República. Como é que esse homem vai cuidar das reclamações contra o governo? Se ele é um homem, tipicamente, do governo... Eu estou de acordo com a sua proposta. De que governo desgasta? Até trabalho no governo, não sei o quanto isso é desgastante. Agora, há uma questão especial da transição brasileira, que é a morte de Tancredo Neves, que não ocorreu na Espanha. Você está falando, quer dizer, o governo hoje é o PFL, e o PMDB, pelo menos, no que está situado como hoje. Então, isso tudo faz parte de uma aliança que foi tecida em função de uma situação de eleição indireta, certo? Então, você está analisando um governo como se ele fosse PMDB, mas esse governo também é PFL. Nós temos várias questões aí que não estão... não são transições tão determinadas, apesar de resultado de urnas de 15 de novembro. Você está citando ministros que são PFL e ministros que são PMDB. Então, é uma situação especial na sua infraestrutura? Nós, se você quiser, a gente pode fazer a separação, mas a gente vê de quem é a culpa em cada caso. Não, não é questão de culpa. A verdade é que as duas forças ligadas apresentam um trabalho hoje medíocre. Quer dizer, nós saímos da era da opressão, entramos na era da mediocridade. Isso é uma coisa que é típica, é claro. Eu não vim aqui buscar a culpa, eu vim aqui discutir o ambiente com você, mas eu acho que é importante esclarecer só um ponto. Quer dizer assim, na situação que nós estamos vivendo, a culpa seria colocada se o PMDB tivesse perdido nas eleições. Mas o PMDB ganhou de uma forma até avassaladora. Então, realmente, há o episódio cruzado 2 que você já comentou. Mas a culpa não está sendo refletida pela maioria dos votantes da população brasileira? Não. Quando eu coloco as críticas ao PMDB e coloco as críticas ao governo, evidentemente, você pode entender o governo como um governo, uma composição entre o PMDB e o PFL. Mas a verdade é que nós temos dentro do PMDB hoje forças muito conservadoras. E temos posições muito conservadoras. O ministro da Justiça, por exemplo, é um homem do PMDB. E o ministro da Justiça, você sabe que é um homem que tem sido, tem tido uma atitude bastante negativa a respeito dos conflitos sociais no Brasil. Ele, por exemplo, encontra sempre um bode expiatório que acute o PT. Quase todas as coisas que acontecem, ainda bem que o terremoto lá do Rio Grande do Norte não estava sob a jurisdição dele, porque senão, acute o PT e estariam implicados, certamente. Quer dizer, o ministro da Justiça é do PMDB. A reforma agrária, não é? A reforma agrária, ela não foi realizada no Brasil. E quando nós vemos as denúncias do próprio, as denúncias do próprio INCRA, a reforma agrária não foi realizada também por ingerência de pessoas do PMDB. Quer dizer, a diferença entre o PMDB e o PFL hoje não é uma diferença de qualidade, apesar de existirem no PMDB núcleos mais modernos e mais progressistas que o PFL. Núcleos que podem, eventualmente, até se dessolidarizar com o governo. Você vê, por exemplo, que no caso do Cruzado 2, houve algumas pessoas do PMDB que não ficaram solidárias com o Cruzado 2. Mas eu queria retomar o seguinte, o PMDB tem forças conservadoras mesmo antes da anistia. Ele sempre foi uma frente que arregimentou aqueles que se opunham à ditadura militar. Neste momento, nós estamos vivendo um processo que é inusitado no Brasil, que é o processo da avalanche eleitoral que o PMDB conseguiu. E isso cria, realmente, isso que você mencionou, a busca dos oportunismos, a busca dos cargos e uma série de outras coisas que foram mencionadas que eu concordo. Agora, a questão toda é a seguinte, de tal sutileza e com tal sugeniridade o processo de transição brasileiro, que realmente, se eu imputar ao PMDB o que você está imputando ao ministro da Justiça, eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o doutor Brossach, certo? É uma questão de que tem que ser reconhecido nesse processo de transição toda uma situação e que ela é especial. E que eu acho, também concordo com você, que nós devemos ter uma depuração daí para frente. agora, eu não acho que isso seja a causa de que o PMDB, enquanto partido, certo? Enquanto frente, sim, ele tem todas as sintonias, enquanto partido, ele tem que encontrar, realmente, um ponto e que seja o ponto da Justiça Social das suas defesas principais. Então, é por aí que eu acho que... eu acho que ele já tenha perdido esse ponto. Bom, não perdeu ele totalmente. Um monte da história já tenha passado e a gente já esteja já na pergunta do Augusto. Quem é que vai conduzir o processo? Gabi, você vai ter oportunidade de voltar a esse assunto porque vários dos espectadores estão fazendo perguntas no rumo político, como a discussão está agora. Mas eu gostaria que você respondesse a pergunta da Joyce para as Covid e o Coronel da Folha que está me fazendo sinal já há bastante tempo. Por favor, Joyce. Gabi, eu queria saber se quando você se candidatou ao governo, quer dizer, você achava sinceramente que você tinha condição de ganhar. Porque eu acho que você tem um papel muito importante no momento atual brasileiro e eu não sei se esse papel era mais... na sua opinião era mais importante você ter uma candidatura vencendo ou não ou se você poderia, sei lá, ser candidato a constituinte e claro que você ia sem entrar, isso não... acho que é mais ou menos óbvio. Então, eu queria saber se era esse mesmo o seu papel, se era isso que você queria, levantar toda essa questão em torno das suas ideias ou dos seus princípios ou se será mais interessante você estar na constituinte? Olha, nós discutimos isso exatamente como você colocou. Chegamos à conclusão que a candidatura ao governo ela tinha uma possibilidade de suscitar mais iniciativas na sociedade. Tanto que o slogan interno da campanha era que floresçam mil flores. Nós queríamos que muita gente viesse a atuar junto conosco e queríamos que muitos grupos em fusão se organizassem e procurassem fazer alguma coisa nesse período. Como eram 21 anos de ditadura militar, havia um certo torpor, a gente achava que essa candidatura podia suscitar esse movimento social. Então, nós pensamos, não, existe uma possibilidade muito grande de não sermos vitoriosos, mas nós conseguiremos suscitar iniciativas na sociedade. Enquanto a constituinte, a gente vai trabalhar pressionando a constituinte na rua. Nós vamos tentar estimular um processo que chamamos de constituinte de rua. Quer dizer, as grandes questões da constituinte, nós tentarmos atrair gente para manifestações e, em certos momentos, chegarmos até a ir à Brasília, fazer uma pressão em Brasília. Então, nós pensamos nas duas questões. Quer dizer, de como candidatar o governo e potencialmente não vencer, e como influenciar a constituinte, que é realmente uma questão fundamental. Quer dizer, na sequência imediata, a partir de março, qual vai ser o seu papel? Quer dizer, nesse processo todo, mas... Olha, o papel vai ser o papel nós definirmos mais ou menos claramente e a primeira coisa é que nós continuaríamos visitando as comunidades que foram visitadas durante a campanha. Que nós continuaríamos junto ao movimento social. Coisa que nós estamos mantendo a promessa. Quando o movimento social surge, nós estamos presentes junto ao movimento social. Nós iríamos organizar o Partido Verde em escala nacional guardados os prazos, porque não é uma coisa a curtíssimo prazo. Iamos manter a nossa solidariedade com os trabalhadores, coisa que foi bastante evidente agora na greve geral, onde a gente procurou é dar a nossa contribuição dentro dos limites, não é? E nós pensamos que na medida que a coisa evolua, que as grandes questões da Constituinte comecem a surgir, nós poderíamos dar uma contribuição no sentido de atrair mais gente pra discutir a questão. Porque lá no Rio de Janeiro, não sei se aqui em São Paulo foi a mesma coisa, mas houve um grande, acho que foi também, mas um grande índice de voto nulo e de voto em branco, sobretudo pra deputado estadual e pra deputado. Aqui também, em todo o país, né? É, em todo o país, mas nas áreas mais pobres houve até de 40%. E muita gente, mas muita gente mesmo não sabe sequer o que é a Constituinte. Nós temos que trabalhar no sentido de mostrar a essas pessoas não exatamente o que é uma Constituinte, mas como esses temas que estão sendo discutidos na Constituinte vão interferir no cotidiano delas. E tentar, através desse processo, atrair uma certa politização, conscientização desses grupos sociais pra fazer com que eles acompanhem o processo e influenciem o processo. Gabera, por favor. Como fica o PT pra você, Gabera? Você mencionou o Partido Verde, a organização. E eu tenho lido no jornal, ainda não tive a oportunidade de conversar tanto com você depois das eleições, essa é a primeira oportunidade, mas eu até gostaria que você fizesse uma avaliação do PT. Nacionalmente, você teve contato mais com o PT do Rio de Janeiro, óbvio, com o PT de São Paulo, veio aqui e participou, foi muito boa a sua participação no comício aqui em São Paulo, mas como é que você faria uma avaliação do próprio PT hoje nacionalmente e como você vê a sua relação com o PT? Posso acrescentar uma coisinha? Se você acha que o... Quais são as condições que você acha que tem o PV pra crescer em São Paulo, por exemplo? Bem, o que eu acho é o seguinte, nós, no contato cotidiano com o PT, nós nos aproximamos muito do PT. eu pessoalmente me sinto de alguma maneira ligado ao PT. Eu nasci e me criei num bairro operário. Eu sempre considerei que a minha tarefa como intelectual era contribuir também pra que o papel e a importância dos trabalhadores na sociedade evoluíssem, evoluíssem. Então, eu acho que a minha função sempre foi uma função de proximidade com o PT. E na luta cotidiana eu aprendi a gostar mais do PT. Nós lutamos juntos em muitos lugares, estivemos em várias comunidades, juntos, participamos de luta, corremos da polícia juntos quando for o caso, já fizemos tudo que realmente companheiros de viagem fazem nessa luta política. E me aproximei muito do partido e acho que aqui no Brasil a grande tarefa nossa é não deixar que a questão do meio ambiente escape completamente de uma perspectiva de justiça social. Nós aqui no Brasil não podemos conceber a luta pela defesa do meio ambiente como se concebe num país chamado primeiro mundo. Nós temos grandes questões sociais e queremos articular a luta pela justiça social com a luta pela defesa do meio ambiente. Eu queria concordar com tudo isso porque eu sou um ecologista e estou plenamente de acordo. Agora, queria te acrescentar uma pergunta também. Em Belo Horizonte houve uma reunião das lideranças ecologistas que achavam que não deveria se concentrar a luta apenas num partido, que isso iria diminuir a potencialidade de luta do movimento. Então, se você pudesse responder isso junto também, eu te agradeceria. Tá legal. Então, eu só concluindo a resposta do PT. A minha relação com o PT e a relação dos companheiros que atuaram com o PT é uma relação de respeito, de admiração. Nós queremos continuar juntos. Queremos manter um trabalho juntos com o PT e achamos que o PT, inclusive nesse momento em que o ministro da Justiça acusa o PT de todas as coisas que ele acha que o PT teria feito, em que o governo federal pressiona o PT, que a própria imprensa em certos aspectos estigmatiza o PT em certos momentos, discrimina o PT, é fundamental que a gente esteja juntos e nós vamos continuar juntos. Vamos estar juntos com o PT, contribuindo com o PT, tentando fazer com que ele também cresça nesse processo. E sentimos no Rio de Janeiro que o PT cresceu muito, ele avançou muito sobre vários setores. Agora, aqui em São Paulo, eu não posso te dizer, para responder a tua pergunta, depois eu vou à tua, eu não posso te dizer qual é o potencial de um partido verde em São Paulo, o que eu posso te dizer é que as eleições de São Paulo é registrado, na realidade, como o único Estado do Brasil a eleição com um constituinte que é um constituinte ecologista, que é o Fábio Feldman. O único Estado do Brasil que conseguiu realmente eleger um constituinte nessas condições. A juventude de São Paulo apresenta uma grande abertura para esses temas. Eu acho que o potencial para as lutas ecológicas aqui é muito grande, que existe um potencial muito grande. Eu mesmo participei aqui em Santos, em Cubatão, de várias lutas ecológicas. Eu tive nas eleições para prefeito, eu tive a oportunidade de contribuir na campanha do candidato do PT em Cubatão, que é uma pessoa também interessada em melhorar as condições ecológicas de Cubatão. Na Baixada Santista existe uma luta ecológica, existe um interesse ecológico grande. Então, eu acho que existe um potencial muito grande que pode se cristalizar num partido ou que pode se expressar num apoio a um determinado partido. Isso tudo só realmente a prática, só a evolução dos acontecimentos vai dar. Agora, quanto à pergunta, realmente essa reunião de Belo Horizonte existiu e a posição das pessoas de Belo Horizonte que estavam em Belo Horizonte, que eram de todo o Brasil, era de que não se deveria formar um partido verde e sim influenciar todos os partidos. Agora, eu acho que na realidade é uma falsa contradição. Quer dizer, nós podemos simultaneamente criar um partido verde e simultaneamente influenciar todos os partidos porque o manifesto da própria criação do partido verde diz que ele não pretende ser o único dono das bandeiras que ele defende. As bandeiras do partido verde são bandeiras que transcendem ao próprio partido verde que vão estar presentes em todas as outras agremiações. Eu vejo duas duas. Você prefere o PV? O que é que tem a partir do verde que falta, por exemplo, ao PT? Bom, essa questão é uma questão muito delicada, mas a gente vai chegar a ela. Eu acho que existe uma possibilidade. Nós pensamos em quatro princípios fundamentais. Um deles é a defesa da ecologia. Outro é a responsabilidade social, opção pelos oprimidos. É uma coisa que o PT... A outra é a democracia de base. E, finalmente, até a última é a não-violência. Se você examinar detidamente no PT, essas questões todas são questões que são aceitas. O PT aceita a luta pela ecologia, aceita, mais do que tudo, a defesa dos oprimidos. O PT aceita a democracia de base. É um dos partidos mais democráticos que eu já vi no mundo. Realmente, um partido que discute de tudo, tudo se discute, tudo se decide em discussão. E é um partido também que aceita a não-violência. Pelo menos, alguns setores dele aceitam a não-violência como forma do governo. Mas eu acho que é tudo uma questão também de ênfase. Nós tivemos a oportunidade, pelo fato de estarmos trabalhando fora do PT, de colocar com uma ênfase maior a questão das mulheres. E estimular no Rio de Janeiro mais agudamente a questão das mulheres. Eu acho que o PT, com toda essa abertura, ele ainda é um partido que tem uma tendência a considerar como ele analisa a sociedade ainda pela ótica, sobretudo pela ótica marxista, ele entende a sociedade dividida em classe e a sociedade contraditoriamente colocada de uma maneira tal que operários e patrões estão colocados em dois extremos e são a contradição principal da sociedade. E como essa contradição principal se liga a outras contradições, houve muita gente no PT em um determinado momento que considerou essa contradição principal como a única. Então, foi um pouco impermeável a questão das mulheres, um pouco impermeável a questão negra, um pouco impermeável a questão ecológica e isso dificultou um pouco esse processo do PT avançar nesse campo e atrair essas forças. Não existiria uma outra contradição? Só uma questãozinha, eu prometo que a gente volta aí, mas a gente tem que fazer um intervalo nesse momento, Gabeira, eu peço que vocês esperem um pouquinho e a gente volta retomando essa questão que nós tocamos agora. Um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Tchau. Nós voltamos então com Roda Viva nesta noite entrevistando Fernando Gabeira, o candidato da coligação Partido Verde, Partido dos Trabalhadores ao governo do Rio de Janeiro. E quando eu chamei o intervalo, o secretário José Pedro de Oliveira Costa, que é o secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, estava com a palavra, eu pediria ao senhor que retomasse. Só para completar o raciocínio, realmente essa questão do Partido Verde é uma questão que interessa a nós todos, nos preocupa a todos. E realmente há uma decisão, como foi mencionado, das lideranças de Belo Horizonte de início de 86. Agora, há uma questão que talvez interesse também ao PT. O verde é basicamente uma conjunção de várias coisas e você ainda soma ele e a justiça social que eu concordo inteiramente. Agora, o verde é a saúde também, digamos, basicamente na luta contra a poluição. E aí, não sei se conveniria, quer dizer, um partido, não sei se seria a dificuldade, ter um partido que seja o partido da justiça social apenas, ou o partido apenas da saúde. Não sei se isso seria talvez a dificuldade dessa questão. Eu lembro que na Alemanha, onde o Partido Verde é melhor sucedido e não é tão bem sucedido ou é mal sucedido em outros países europeus, onde ele tentou se implantar ou se implantou de uma maneira fraca, a Alemanha tem 5 milhões de inscritos no Partido Verde de militantes oficialmente colocados. Então, fica essa dificuldade de verificar se é conveniente na nossa luta no momento, tem uma pergunta que eu gostaria que você esclarecesse, realmente essa luta pelo Partido Verde sintetizando a luta num único segmento partidário. Daria a impressão que se o partido não ganhasse, que aquelas bandeiras não teriam repercussão social. Eu acho que essas lutas significam lutas que o Partido Verde pode desenvolver, mas que são lutas de toda a sociedade. Nós achamos que essas lutas pertencem a toda a sociedade. E achamos que no caso de ligar a justiça social à questão ecológica é porque nós estamos também no terceiro mundo. Nós temos que dar uma resposta singular à questão do meio ambiente. E ela, no terceiro mundo, passa também por uma resposta à questão da injustiça social. Então, nós achamos que isso é uma possibilidade. Agora, nós não pensamos em transformar o Brasil apenas a partir do Partido Verde. No nosso manifesto, nós dissemos que nós nos uniremos às forças que vão participar da transformação do Brasil. E consideramos essas forças como forças mais amplas que o Partido Verde. Mais amplas que o Partido Verde e o PT. Mais amplas que o Partido Verde, o PT, o PDT e o PMDB. Nós consideramos que o processo vai transcender a essas agramiações políticas que existem hoje. e nós consideramos apenas uma parte. Gabi, 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 vamos dar. Uma questão muito importante. Eu estive agora em Brasília num congresso da Unicef. Jornalistas, não muitos, foram até esse congresso. Eu acho que realmente não era muito importante muitos jornalistas irem a esse encontro que lá se discutia apenas o futuro da criança brasileira e da criança no mundo. Um dado importante que eu queria que vocês gravassem, que está escrito nesse papel. Entre 90 países do mundo, o nosso país, no trato da infância, está nesse lugar aqui, no livro 73. É uma coisa que eu queria colocar aqui. Prioridade número um nesse país, qual é? Claro que a questão da ecologia é uma questão ampla e quando se discutia uma usina nuclear ali em Angra dos Reis, por exemplo, o que vai tudo por água abaixo. Está legal. Agora, eu acho que você, por exemplo, até agora não tocou na questão da infância brasileira. Eu acho que no Rio de Janeiro o trabalho do CIEPS respondeu em parte a uma proposta de se preocupar prioritariamente com a infância. Essa é uma questão. outra questão que eu queria te lembrar agora é que nós estamos no fim de 86 e ressuscitaram as lutas estudantias no mundo. França, Itália e China. Graças a Deus. Os estudantes voltam às ruas na invertida do século. Então, são algumas questões que eu queria te colocar. A questão da volta das lutas estudantias e a questão da prioridade para a infância. Por que não se colocar uma proposta, por exemplo, de criação de uma secretaria da infância, inclusive em São Paulo? Coisa que eu não via no programa do governador que prometeu escola em dois turnos. Por favor, quero saber o que vai ser feito disso. Sua resposta. Olha, eu não falei em criança aqui, mas também não falei em velho, não falei em que ver. Eu não tive tempo ainda de falar, mas durante a campanha nós falamos muito e nós tentamos levar uma reflexão sobre a defesa da criança no Rio e a defesa da criança no Brasil através da Constituinte. E para me inspirar, para me estudar um pouco melhor a questão, eu fiz algumas viagens a São Paulo, entrevistei um psiquiatra aqui de São Paulo, o Rainho Gunzprun, que é uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos e ele me deu uma série de dados e a partir dessas conversas com ele nós formulamos alguns direitos fundamentais das crianças e eu apresentei no Rio de Janeiro como uma proposta para os Constituintes, os 10 direitos fundamentais das crianças. E lá no Rio de Janeiro também nós trabalhamos muito com a questão das crianças, inclusive com as crianças de rua, porque algumas das pessoas que participaram da campanha eram pessoas que trabalhavam com comunidades de crianças de rua. Então houve realmente uma preocupação muito grande com essa questão. E quanto aos estudantes eu acho fundamental que eles tenham se movido na Espanha, na França e na China. Eu acho ótimo que eles tenham se movido porque mais uma vez eles destroem uma série de mitos com o seu movimento. Nos anos 60, não sei se você se lembra, na Folha de São Paulo publicou uma entrevista de um sociólogo que nos anos 60 dizia-se que a ideologia acabou e surgiu em 68 que era um grande movimento ideológico. Agora se diziam que os estudantes eram egoístas e eles estão lutando por uma lei, contra uma lei, que era uma lei que ia dificultar a entrada deles na universidade e lutando até pelos restaurantes de coração. Temos restaurantes dedicados a pessoas que não têm muito dinheiro para pagar os restaurantes. Quer dizer, eles são muito menos egoístas do que se atribuía a eles nas análises dos sociólogos e tudo mais. Então mostra que realmente a juventude está em movimento, que os ideais não acabaram, que a vontade de mudar, a luta contra o conformismo continua no mundo. Isso eu acho fundamental porque ela pode mostrar para nós que os tempos ainda vão nos trazer novas surpresas. E a luta na China também é fundamental porque você teve, um pouco antes, em 68, você teve a Revolução Cultural e agora é primeiro o grande movimento e agora é um movimento que se move não estimulado pelo governo, mas um movimento que se move contra o governo e que vai implicar numa série de repressões como já imprimiu o segundo noticiário. Eu gostaria que você respondesse agora uma pergunta do telespectador que não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando agora. A pergunta é do senhor Marco Aurélio dos Santos. Ele mora no Paraíso, no bairro do Paraíso, aqui na capital. A pergunta dele é por que o senhor não matou o embaixador americano quando se sequestrou? Olha, senhor Marco Aurélio, eu tenho uma dificuldade enorme de matar até mosca, eu não sou de matar ninguém. E além disso, o nosso objetivo não era matar o embaixador, o nosso objetivo era salvar a vida de 15 companheiros que estavam presos naquele momento. Vamos fazer uma coisa, provavelmente muitos dos telespectadores não sabem exatamente a que episódio você está se referindo. O que é que você contasse rápido? O ano que aconteceu? O que foi esse sequestro do Charles Elbrick? seguido pelo nosso passado constantemente. Foi em 1969, foi o sequestro do embaixador americano, nós participamos do sequestro do embaixador americano e ele esteve conosco durante alguns dias, foi trocado por 15 companheiros que estavam presos e sendo torturados nas prisões da ditadura. O nosso objetivo não era matá-lo, o nosso objetivo era soltar os companheiros, os companheiros foram soltos e nós soltamos o embaixador que deu uma entrevista muito simpática a nosso respeito, foi convidado a deixar o Brasil pelos militares e lá nos Estados Unidos, ainda no fim da sua vida, ele deu uma outra entrevista pedindo a nossa amnistia. Portanto, esse homem se transformou num amigo nosso e é uma pessoa que independente do que ele simbolizava, um governo conservador que apoiava uma ditadura, uma pessoa respeitada sobre todo... Gabeira, se você fosse sequestrado por um grupo de extrema direita armado que fizesse luta armada hoje, você ficaria amigo dos fascistas, por exemplo, que o sequestrassem? Olha, eu não sei, eu não posso te dizer, não é? Eu passei por lugares da minha vida onde nem sempre eu podia escolher as companhias e nesses lugares e nessas situações às vezes eu me transformei em amigo das pessoas, às vezes não. Eu não posso te dizer, eu acho difícil eu ser amigo de um fascista porque existe já uma contradição muito grande entre visão de mundo, perspectiva de mundo, não é? O que eu posso chegar ao ponto é de compreender um pouco melhor as opções dele, respeitar as opções dele, mas combatê-lo, não é? O embaixador americano naquele ano não era o representante do imperialismo? Por que o embaixador americano e por que não um outro embaixador? Ele era o representante do imperialismo. Mas nós aprendemos e o dia que você se envolver no sequestro, espero que você não se envolva, mas a gente aprende logo... Nem como sequestrador e nem como sequestrado, é isso mesmo. Exato. Mas você aprende logo que uma coisa é o símbolo. Uma coisa é o símbolo do imperialismo. Então um determinado homem é o símbolo do imperialismo. Outra coisa é a pessoa que fala, que anda, que vai tomar água, que vai fazer pipi. Esse é um ser humano que com o tempo o ser humano começa a ganhar uma dimensão maior do que o símbolo. E você começa a distinguir o símbolo do imperialismo daquele ser humano com quem você está convivendo. Você perdoaria o ser humano que tem o símbolo, por exemplo, de torturador? Hein? homens, por exemplo, que mataram, torturaram amigos, seus companheiros de luta? Eu sou plenamente favorável, plenamente favorável à punição dessas pessoas. E o ser humano que existe neles? O ser humano que existe neles vai ser recapturado. Eu não sou favorável à pena de morte e não sou favorável à punição que não reeduque as pessoas. Eu sou a favor da recuperação das pessoas. Eu não tenho nenhuma visão punitiva. A minha perspectiva de mundo não é punitiva. A minha concepção de mundo não é para punir as pessoas, é para recuperá-las e reintegrá-las. Nós não somos os torturadores do universo. Nós vamos dar a eles as condições de defesa e de vida que não nos deram. Gabi, é sobre o episódio. Você me desculpa se você mesmo disse que o passado não se persegue. Eu acho que você, relator, de forma um tanto amena essa convivência. Você usou expressões extremamente agradáveis. Eles estevem conosco, ficamos amigos, porque, na verdade, se tratou de um sequestro dramático, como qualquer sequestro. E eu queria te perguntar, não é verdade que se a casa fosse invadida, vocês estavam dispostos a executar o daquilo? É, é verdade. É verdade. Nós éramos gentis, cordiais, se eu penso, mas nós estávamos brincando. Se nós realmente sequestramos e dissemos que se não soltassem os companheiros, ele seria morto, ele seria morto. Agora, Gabi, o que você achou desse último sequestro aqui de São Paulo dos 4 milhões de dólares? Martínez, o vice-presidente de Bradesco? Eu respeito muito o sofrimento da família, né? Eu acho, agora, realmente, eu não posso, eu não posso entender muito bem a situação, porque a imprensa não publicou muito, né? A imprensa começou a publicar agora. E eu não conheço bastante os dados. Eu respeito o sofrimento da família, eu acho que eles tiveram a possibilidade de soltá-lo, eu fico feliz e ele está vivo, mas eu acho que as pessoas com 4 milhões de dólares podiam, de repente, talvez não valha a pena ter tanto dinheiro assim, de repente, em um determinado momento, a família pode ter uma introvisão, não é? De que, realmente, foi uma aventura, foi uma conquista muito grande, foi uma dádiva dos céus ele ter sobrevivido, mas que agora é tempo de pensar, realmente, em uma sociedade onde as pessoas acumulam 4 milhões de dólares, também o convite a esse tipo de sequestro fica permanente, né? E eu também não sei, quer dizer, outra coisa que, para mim, me intriga, é como é que as pessoas conseguem 4 milhões de dólares no Brasil, né? Eu também não sei porque, realmente, agora, de qualquer maneira, eu estou feliz porque ele sobreviveu. Fico feliz que ele sobreviveu. Agora, aqui, nestas eleições, nós tivemos cercados de candidatos, por exemplo, aqui em São Paulo, três candidatos, estimou, por exemplo, a Folha um dia, gastando 100 milhões de dólares cada um, os seus partidos, nós tivemos que nos defrontar com eles, gastando, não sei se exatamente, 200, 500 ou mil vezes menos do que isso, porque qualquer valor entre 25 e 100 milhões de dólares foram, foi o que, de um lado, Paulo Salim Marufi e seu partido, Antônio Hermídio de Moraes e seu partido, e Orestes Coerce e seu partido e a máquina administrativa governamental de São Paulo, gastaram. Nós sabemos e podemos prever que, nas próximas eleições, também vamos ter o PT, o PV, que nos defrontarmos outra vez com o extraordinário abuso do poder econômico, com, provavelmente, o uso desigual do horário gratuito da televisão, mas, em vista do que aprendemos nestas eleições, o que devemos fazer nas próximas para ganharmos? Porque, algumas vezes, na história do mundo, o menos poderoso venceu o mais poderoso. Davi venceu o Guias, o Vietnã venceu os Estados Unidos, a Maria Luísa Pontinelli venceu os coronéis no Nordeste e, talvez, seja possível ao PT, quem sabe, com o PV, nas próximas eleições, vencer. Mas, pensando na nossa experiência, na sua opinião, o que precisa ser feito desde já para ganharmos as eleições, nas circunstâncias que, provavelmente, serão outra vez semelhantes a essas? Olha, pela minha experiência, porque eu não posso falar pela experiência do PT nacionalmente, mas, pela minha experiência, ajuda muito ficar perto do povo. Eu não estive tão perto do povo ao longo desses anos, porque foram 10 anos de exílio também. Eu acho que, se a gente está perto do povo, as coisas melhoram muito. A gente tem que frequentar as comunidades, a gente tem que ir lá, tem que visitar, tem que compreender, tem que lutar junto. Eu acho que o PT faz isso muito, mas, ainda assim, é preciso fazer mais, é preciso participar mais das lutas sociais. É preciso estar mais presente nas comunidades. Eu acho que isso vai nos ajudar. A outra coisa é que a gente não pode esperar que a imprensa conservadora seja simpática à nossa proposta. Nunca. Então, nós temos que, desde agora, começar a estabelecer, pelo menos, o princípio de uma imprensa alternativa, de uma televisão alternativa, de um rádio alternativo, de jornais alternativos, que possam, em determinado momento, fazer frente a essa situação. Você acha que toda imprensa é conservadora, atualmente? Não, não acho necessariamente que toda. Mas, acho que a tendência da imprensa, quando se trata de uma proposta como a do PT, é de ficar um pouco, digamos assim, ou indiferente, ou hostil. E acho que é necessário preparar uma imprensa onde a definição da linha editorial seja feita pelas pessoas que trabalham nela, não pelos donos. quem seriam esses jornais ou revistas ou televisões que se enquadram e que não são conservadores? Não, eu não diria, quer dizer, o que eu diria é que nós precisamos construir isso, nós precisamos fazer jornais, nós precisamos ampliar a legislação, ou pelo menos revolucionar a legislação através da Constituinte, para que as pessoas possam fazer as suas estações de televisão e que grupos possam ter as suas estações de televisão, para que rádios possam surgir novas emissoras de rádio, com grupos sociais falando nessas rádios, o que nós chamamos hoje é indevidamente de rádios piratas e TVs piratas, que não são propriamente piratas porque não estão atrás do ouro, isso tudo tem que, esse movimento tem que explodir no Brasil, porque é isso que vai garantir a democracia. Hoje no Brasil existe muito pouca gente falando e muita gente ouvindo. E na medida que a gente avance nesse processo a gente consegue quebrar isso. a outra coisa. Exatamente, mudar isso, mudar isso para que o HF possa funcionar, possa ter estações de televisão locais funcionando, para que possa haver emissoras de rádio e entende mais livres. Ainda que seja mais... Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a isso, até acho que escrevi isso quando eu cobri a campanha do PT no Rio, que há duas questões que eu chamaria de semiologia do cotidiano, vamos dizer assim, que é uma preocupação sua de a questão da política no miúdo, do cotidiano, essa coisa toda dos grandes temas, como é que se revela? Uma, é a crítica acirrada ideologicamente aos veículos de comunicação, criou dentro da sua campanha um efeito inverso, que era o efeito de você ter que se utilizar de astros da Globo para trabalhar na sua campanha. Isso era muito visível no último comício de encerramento, na Senelândia, por exemplo, onde 90% das pessoas que falaram, que tiveram voz no microfone, eram ou artistas ou cantores, essa coisa toda, pessoas consagradas por esse veículo de comunicação. E o que se agrava com o fato, ao meu ver, de você sempre falar da necessidade de se aproximar das camadas populares, etc, e tal, e das camadas populares não ter ido ao comício, quer dizer, não ter respondido a isso. Quer dizer, então, eu queria que você esmiuçasse um pouco isso, essa seria uma questão. A outra, que é um fato que eu acho interessante na política brasileira, é que vocês têm que se apresentar muito elegante, muito bem vestido em todos, sendo indo a favela, sendo indo a um comício, sendo indo a uma reunião intelectuais, essa coisa toda. Quer dizer, eu sei que isso não é inocente na sua cabeça, quer dizer, você tem alguma preocupação com isso. Então, quer dizer, como é que você vê isso também? Quer dizer, você precisa mudar também o design do político do ponto de vista da roupa que ele veste, essa coisa, não só o discurso? Bem, a primeira questão, é no caso da Globo, eu vou te dizer como nós utilizamos, por exemplo, o trabalho da Lucélia Santos. A Lucélia Santos, no momento que ela decidiu se incorporar à campanha, ela contribuiu enormemente com a campanha. Nos lugares onde nós íamos de caminhão, a Lucélia subia no caminhão, começava a falar, aparecia gente, aí eu entrava para falar depois. Nós, eu pegava o microfone e explicava à população por que que uma pessoa da Globo estava presente ali. E eu dizia, olha, vocês estão vendo aqui a Lucélia Santos, na televisão, ela faz uma personagem assim, a moça, que luta contra a escravidão. A escravidão no Brasil acabou, mas as injustiças sociais, não. E ela, na vida real, ela é contra essas injustiças sociais. O que ela está fazendo aqui com vocês hoje, é um prolongamento do trabalho que ela faz na Globo. Então, evidentemente, que eu estava utilizando a Globo, mas de uma certa maneira utilizando contra ela. Entende? É isso que a gente apresentava, dessa maneira que a gente apresentava. Evidentemente, que nós temos uma visão crítica do próprio personagem sem a moça. Entende? Que era um personagem das classes dominantes, que era a própria branca, através daquela pessoa branca, que as coisas iam se passar. É complicado a tua posição aí, Gaber. Eu acho bem complicado essa tua explicação sobre o papel da Lucélia. Como tu mesmo está admitindo aqui? Eu acho meio complicado isso. A única coisa que você, o povo não achava. Entende? Eu quero ver qual é a tua complicação para eu tentar escrever o povo não achava. Porque você está me admitindo que a escravizaura não era bem isso e tal. Não é escravizaura, é sim a moça. Eu digo assim a moça. Você usava de uma maneira na hora do pau, mas você tem toda uma outra análise em si. Olha, lá, as pessoas adoravam ela. As pessoas, os negros, adoravam ela porque viam naquele papel dela uma identificação com a causa negra. E nós explicávamos isso. Olha, essa abolição da escravatura já houve, mas os negros continuam sendo explorados, existem problemas, falamos do preconceito, falamos de todas as questões e mostravam que ela estava fazendo um prolongamento do trabalho dela. No comício final, que foram todos os aços da Globo e que foram dar uma contribuição ao comício, nós não tínhamos nenhuma intenção de explicar aquilo. Não havia nenhuma explicação sobre aquilo. Mas eu acho razoável, considerando a desproporção da situação, que algumas pessoas que apoiavam a campanha e eram ao mesmo tempo artistas da Globo fossem apoiar a campanha. Eu não acho, ainda mais porque a própria Globo impediu que houvesse um debate final onde nós íamos apresentar as questões. porque se nós utilizássemos os aços da Globo e quando nós fôssemos a Globo nós falássemos uma linguagem que não fosse uma linguagem realmente de transformação, até que seria questionável. Mas nós só aceitamos a participação dos aços da Globo nos deixou ir lá. Porque se a Globo nos deixa falar na Globo os aços da Globo vão ficar desnecessários porque nós teremos o espaço para falar o que nós queremos. Gabriel, ele não respondeu ainda, Eduardo. Deputado, ele não tocou ainda a segunda parte da questão do Matinas-Suzuki que é a questão da roupa. A questão da roupa que eu posso dizer é o seguinte, eu subo, já subi praticamente quase todos os morros do Rio. E quando eu subo ao Morro do Rio eu quero subir o mais bonito possível. porque eu não vou chegar para o favelado e fingir que eu sou favelado. Porque ele nem gosta disso. Eu vou como eu vou, eu vou com todo o respeito que eu tenho por eles. Agora eu não acho que o político tenha que mudar o design. O político tem que ficar à vontade. O Jânio Quadros não é uma pessoa que deu muito certo politicamente e ele não é, digamos assim, em termos clássicos um protótipo de elegância. No entanto, as pessoas votaram nele com todo fervor porque ele pura e simplesmente se apresentava como ele achava que ele era e convencia as pessoas de que ele era assim porque ele passava alguma coisa de dentro que ele era assim. Então eu acho que os políticos, as pessoas e tal, eu acho que a única regra seja como você é, seja aproximadamente o que você é, entende? Mas eu não acho que exista nenhuma relação entre política e elegância e que se fosse colocar por aí. O Matinas na questão dele tocou a questão da distinção do político convencional, não foi isso, Matinas? Agora, isso é uma coisa que se a gente for ver, por exemplo, algumas piadas que surgiram durante a campanha do Rio de Janeiro, as piadas que te envolviam, elas justamente tocavam a questão de você ser muito distinto, muito diferente dos outros candidatos. mas tinha piadas que tocavam o homossexualismo, piadas que tocavam o uso de drogas, você certamente conhece... As publicáveis e as não publicáveis. Mas olha, eu acho que... Dessas piadas todas, dessas piadas todas, qual você achou melhor? Das publicáveis ou das não publicáveis? Na sua... Você tornando público, elas passam a ser publicáveis? Todas as piadas têm uma função social, né? Elas têm uma função crítica. Vamos lembrar uma piada, porque o espectador pode estar ouvindo falar de piadas, e ele não conhece nenhuma. Tem uma piada, por exemplo, que fala da droga. A questão da droga. Você, governador do Rio de Janeiro, o senhor Fernando Gabeira, excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, tem uma audiência marcada para o dia 16, para o dia seguinte da sua aposta. A pessoa que vai ter uma audiência com o governador chega ao gabinete, se apresenta e diz, eu tenho uma audiência com o governador. O governador está e o chefe do gabinete apresenta, o governador está, mas está viajando. Essa piada, o que você acha dessa piada? Ela é uma piada que toca justamente, vai mais ou menos ao encontro do que o Matias estava falando, da questão da distinção. Você era apresentado como um candidato distinto dos outros. As piadas já te distinguiam. O que você acha dessa piada? Isso foi uma piada escrita no Jornal do Brasil. Foi uma piada no Jornal Conservador feita com o objetivo de boicotar minha candidatura. Então, esse tipo de piada tem o objetivo de distanciar as pessoas da possibilidade, porque, evidentemente, se você coloca assim, cria uma insegurança muito grande nas pessoas. Essa pessoa que está nos governando, ela não tem condições de nos governar. E você sabe que os seres humanos, nem todos se movem pela justiça, nem todos buscam a justiça, nem todos buscam a igualdade. Muitos seres humanos buscam segurança. Segurança é o grande objetivo deles. E isso dá uma certa insegurança nas pessoas. Quer dizer, uma insegurança, você sabe que, é muito maior do que se você chegasse, se você se referisse a uma situação etílica. Entende? Porque estar viajando já significa que está fora daqui. Está completamente fora daqui. Eu acho que foi uma tentativa de sabotar a minha candidatura. Você disse que há piadas e piadas. Essa você não gostou, já disse que é uma tentativa de sabotar. Não é que eu não tenha gostado. Não é que eu não tenha gostado. Eu acho, eu posso achar nos adversários também, eu morro e achar nos adversários eficácia. Ela teve eficácia. Como teve uma frase que circulou contra a sua candidatura. Quem bebe, fuma e cheira vota no Gabeira. Tinha mais um verbo. É, pelo menos eu... Bebe, fuma e cheira mais um verbo vota no Gabeira. Isso aí. Suponhamos que tem na versão que eu vi tinha isso. Mas a gente pode acrescentar um ou mais outros para ampliar o aspecto. Eu acho que são piadas que visam praticamente estigmatizar. Entende? Então, eu passava na rua muitas vezes as pessoas gritavam isso. Quem bebe, fuma e cheira vota no Gabeira. Isso é... as pessoas ficavam assustadas. Agora, eu sou candidato e serei candidato no Brasil. Deixa eu concluir. Dá licença. Deixa, claro. Eu sou candidato... É, eu estou aqui falando, sou entrevistado. Então, olha, eu sou candidato de seres humanos. Entende? E como candidato de seres humanos, eu aceito votos de todo mundo. De quem bebe, quem fuma, quem cheira, dos outros verbos que você possa incluir. Eu aceito votos de todo mundo. Eu não sou candidato a Deus, eu sou candidato de seres humanos. Então, eu aceito esses votos. Devem ter votado em mim. Quem bebe, quem fuma e cheira. E deve ter votado também muita gente que não bebe, que não fuma, que não cheira. Tive o apoio da Igreja da Libertação, uma igreja importantíssima no mundo inteiro, mas isso ninguém menciona. Porque mencionar isso daria um pouco mais de seriedade à minha proposta. E dar seriedade à minha proposta significa ameaçar um pouco as outras propostas que estão ruindo de velhas, hipócritas, de caindo aos pedaços. Mas nada disso pode. Por isso que os jornais existem também. Mas, por exemplo, o governador Brizola... Por isso que eles trabalham febrilmente para criar os mitos e as possibilidades das classes dominantes continuarem. O governador Brizola, quando foi eleito governador do Rio, tinha várias piadas ou vários eslogans que associavam o consumo de cocaína. Brizola na cabeça, por exemplo, uma associação clara, qualquer pessoa sabe disso. Brizola na cabeça era uma associação. E isso não o derrotou. Isso não o estigmatizou como... Tanto é que ele foi eleito. É, não estigmatizou porque havia uma distinção muito clara. Brizola na cabeça significava Brizola na cabeça. E no Rio de Janeiro existem três significados para isso. Brizola na cabeça pode ser cocaína na cabeça. Brizola na cabeça pode ser o resultado do jogo do bicho, primeiro na cabeça. Quer dizer, cada uma dessas coisas tinha uma linguagem, você descodificava de um jeito. Ao passo que quem bebe fumeixeira não tem outro significado. Era um significado único. Ao passo que o Brizola abria uma série de possibilidades. Inclusive, era um slogan vencedor. Apresentava a pessoa como vencedora. Então, acho que isso são questões fundamentais. Eu acho que você se importou muito com esses temas, você tem enfatizado... Eu me importei muito e os telespectadores... Exatamente. Deve ser o reflexo da preocupação dos telespectadores. É porque os telespectadores fazem... Tem muitos telespectadores que fazem perguntas muito simpáticas a você. Mas você, no decorrer das suas respostas, você já vai tocando. Então, eu vou aqui fazendo uma série de teagens. Eu considero todas as perguntas simpáticas, em princípio. Eu estou tentando te explicar o processo que houve no Rio de Janeiro. Porque esse processo é interessante para as pessoas conhecerem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dar um balanço dessa situação. E se eu venho dar aqui em São Paulo, porque eu acredito que São Paulo é o espaço onde existe a melhor possibilidade e disso também é o lugar do Brasil onde esse diálogo pode fluir com mais tranquilidade. Eu não venho a São Paulo pura e simplesmente para ficar para ser objeto pura e simplesmente de observações cômicas a respeito da campanha. Vem falar de um processo importante de mostrar como os jornais do Rio de Janeiro funcionaram. E os jornais do Rio de Janeiro produziram essas piadas exatamente com o objetivo de evitar que a minha candidatura avançasse. Exatamente com o objetivo de evitar que nós ameaçássemos o poder porque nós tínhamos um minuto de televisão nós não tínhamos dinheiro e no entanto nós ameaçávamos. Quando houve o primeiro debate na televisão onde nos encontramos todos cara a cara o Ibope nos deu com um avanço muito grande em relação aos outros. Por que que não fizeram um outro debate? Eles precisavam eliminar os debates de televisão precisavam fazer campanha contra nós e além disso lançar uma série de piadas que impedissem o povo de se encontrar conosco. O resultado é o resultado de produzir ou veicular você está atribuindo aos jornais a criação dessas piadas ou a reprodução delas? No caso dessa piada que ele contou do governador que está viajando ela foi produzida pelo Zózio Barroso Amaral publicada na segunda página do Caderno da Cidade e não havia na sociedade não estava circulando ele que disse ele que apresentou pela primeira vez. Gadeira eu quando cobri lá a eleição eu conversei com vários assessores e tal havia uma expectativa muito grande entre 10 13% dos votos e a eleição de pelo menos dois deputados ou um deputado federal que fosse a causa verde você acabou com 7 e pouco se não sei a porcentagem exata e acabou não elegendo o deputado verde essa situação não estou dizendo constituinte essa situação coloca o partido numa situação veja bem porque houve uma certa conjuntura favorável ao partido verde nessas eleições que pode não haver em outras eleições quer dizer como é que você faz um balanço da situação do partido dentro do Rio de Janeiro atualmente e como você vai puxar então sem um certo projeção maior nacional e tal a legalização do partido quer dizer a andança pelo país para levar o partido verde os estados a primeira coisa que eu queria te informar quer dizer nós elegemos um deputado estadual verde e os dois deputados a constituinte nós consideramos perfeitamente representantes das nossas ideias um é o Vladimir Palmeiras um ex-líder estudantil do Rio de Janeiro que colocou a questão antinuclear basicamente na sua campanha ao longo de toda a sua campanha e outra é Benedita da Silva uma mulher favelada uma líder favelada uma mulher negra que coloca essas questões todas as questões que nós defendemos muito claramente possivelmente será uma das baluartes na própria constituinte na luta pelo rompimento de relações diplomáticas com a África do Sul então nós nos sentimos representados nós achamos que o resultado final não foi tão bom quanto poderia ser porque no último dia nos últimos dias houve um grande avanço da ideia do voto útil muitas pessoas votaram um candidato com medo do outro muitos votaram no Moreira com medo do Darcy e outros votaram no Darcy com medo do Moreira mas as conjunturas favoráveis para as nossas propostas elas virão muito facilmente não pode esquecer que a cada dia alguém faz 18 anos no Rio de Janeiro e quando alguém faz 18 anos nós já temos mais eleitores não precisamos nem contar com rebaixar a votação para a idade de 16 anos no momento mas a juventude do Rio de Janeiro ela aceitou muito bem a nossa proposta as crianças do Rio de Janeiro aceitaram enormemente um dado que talvez os espectadores de São Paulo sobretudo os mais preocupados com a questão de droga de sexo e tal não percebe que no Rio de Janeiro a nossa candidatura foi a candidatura que ganhou um apoio maciço das crianças que muitos pais e mães votaram porque crianças de 4, 5, 6, 7 anos decidiram que a nossa candidatura é melhor nas escolas do Rio de Janeiro quando fizeram as enquetes as crianças nos davam como candidato favorito eu praticamente venci em todas as enquetes escolares que houve no Rio de Janeiro mas esses dados que você está oferecendo não pode acontecer uma piada de ser considerado um candidato infantil que não conseguiu pegar nos adultos e só nas crianças olha nós corremos o risco de todas as piadas mas você sabe que eu não tenho nenhuma eu não tenho em relação as crianças o preconceito que essa piada pode encerrar eu considero as crianças muito clarividentes elas sabem distinguir bastante bem quem está dizendo a verdade em vários aspectos e as crianças para mim sempre foram um objeto de muito respeito eu se algum dia me considerar um candidato infantil vai ampliar muito meu orgulho em ser candidato a minha relação com as crianças sempre foi uma relação de considerá-las como sujeito nos grandes debates que nós tivemos no Rio de Janeiro sobre o CIEP que você mencionou uma das críticas que eu fazia ao Darcy Ribeiro é que o CIEP no meu entender em muitos casos foram construídos para os pais e para as mães porque o anúncio na televisão era de uma criança que aparecia roubando uma bolsa e depois aparecia no CIEP sendo recuperada e eu dizia que isso era traumatizante para as crianças elas entrando no CIEP elas se sentiam realmente como se estivessem no reformatório então eu não tenho medo dessas piadas virão centenas de novas piadas se não for o homossexualismo se não for a droga virá no futuro o aborto a eutanásia vão sempre inventar uma outra piada porque o choque entre o progresso e o conservadorismo o choque entre os conservadores dos progressistas sempre vai existir no Brasil e tanto conservadores como progressistas vão lançar a mão do humor como uma arma de luta isso é uma coisa inevitável o único problema é você acreditar nas piadas quando elas estão localizadas no campo conservador há uma pessoa do humor mas que ao mesmo tempo é um dos símbolos mais queridos do PT e da luta pela democratização do país das diretas já porque até cunhou a campanha das diretas já com o nome do seu livro o Enfio que eu até imaginava ver no comício final da campanha quando fui ao Rio de Janeiro se de um lado você teve o apoio consistente até o final de uma pessoa também progressista como o Leonardo Boff eu fiquei surpreendido com a entrevista do Enfio que é uma figura certamente querida de todos nós até está passando por uma situação crítica difícil o visitei no hospital sexta-feira ele está passando por uma situação realmente difícil mas como é que você viu a entrevista dele para o Jornal Nacional Jornal Nacional do Tarso de Castro em que ele fez uma avaliação crítica da postura sua e do Partido Verde em relação ao PT e por essa razão na última semana deu apoio ao Darcy Ribeiro eu vi a entrevista do Enfio como um equívoco o Enfio achava que nós iríamos atuar com o PT iríamos abandonar o PT o PT continuaria na luta cotidiana e nós iríamos cuidar do nosso partido não aconteceu isso passaram as eleições eu já estive em várias lutas com o PT e na greve geral éramos nós do Partido Verde junto com os dirigentes da CUT estamos tentando tirar as pessoas da Polícia Federal cercados pelo Exército o Enfio tem como alguns intelectuais brasileiros um problema que eu considero muito sério eles viram o povo nas manifestações do Darcy em algumas manifestações nossas não viram o povo e eles atribuem ao povo um poder mágico o Enfio chega até a dizer não, mas que eu vi lá o povo desdentado pobre e tal estava naquela manifestação logo a posição justa era aquela eu acho que é um erro você pensar isso em primeiro lugar porque havia povo em todas as manifestações em segundo lugar porque o fato de você ser povo ser pobre não te comunica o poder da verdade pura e simplesmente porque do lado do Moreira Franco havia muita gente do povo pobre também que votou no candidato conservador eu acho que isso é um erro porque você atribuindo um poder mágico ao povo quando o povo se equivoca ou toma uma posição que você não concorda você fica com raiva dele e diz como o Enfio disse depois que o povo era o PDS são movimentos de um mesmo processo mitificar o povo e execrar o povo eu convivo com o povo eu vivo com o povo então pra mim não é nada de especial não é nem um rei entende? não é nem não é nada de especial o povo são seres humanos como nós que erram que acertam o simples fato de ter povo numa manifestação pra mim não é um sintoma de que isso é verdade total então eu acho que os intelectuais populistas entende? não percebem esse processo eles tendem a mitificar o povo e odiar o povo quando o povo segue os caminhos que não estão praticamente no que eles planejaram pra eles eu acho que o equívoco foi esse ele teve uma posição populista e não foi à toa que ele convergiu pra posição do PDT no final e que eu acho que essa posição é o conduzir um equívoco total porque povo por povo a analisar os resultados das eleições do Rio de Janeiro o povo pobre votou no PMDB também em alguns lugares votou majoritariamente no PMDB eu acho que o fato do povo estar com o candidato não comunica o candidato não é o candidato não é o candidato não é o candidato Gaberra 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 por favor Marcos não diz Gaberra só queria saber por favor o Dagomir Marques está há tempo querendo fazer uma pergunta pra você vou aproveitar e fazer duas então depois olha então deixa eu garantir o direito depois da Joyce que está também há bastante tempo querendo fazer por favor são duas perguntas ligadas uma é a seguinte acabou a ditadura militar e as pessoas no Brasil tendem a ver os militares como uma situação ou eles estão no poder ou eles estão fora do poder quando eles estão no poder eles são maus quando eles estão fora do poder eles são maus e atualmente eles estão fora do poder pelo menos o poder político civil pelo entanto eles estão fazendo uma bomba atômica brasileira só quem é muito cego que não vê que ele já tem a forma de alimentar essa bomba atômica já tem lugar para fazer tem lugar para testar na Serra do Cachimbo e já estão construindo um míssil que vai fazer a bomba atômica chegar até Buenos Aires ou qualquer lugar onde eles queiram jogar que eu não sei bem qual é a intenção deles então a primeira coisa eu já vi inclusive um famoso jornalista brasileiro assim um monumento do jornalismo brasileiro fala que é a favor da bomba atômica brasileira porque enquanto os militares se verem um brinquedinho eles não vêm tomar o poder e eu achei isso eu fiquei chocado com isso a primeira pergunta o que você acha disso o que se os militares o que você acha da bomba atômica brasileira e o que fazer para parar ou não essa bomba agora a segunda pergunta é a seguinte você é uma pessoa que já deixou muito claro aqui na sua campanha e aqui na entrevista que você tem um pé na ecologia e outro no marxismo pela sua própria formação eu queria saber se você a ecologia ela vê o mundo pelo menos do jeito que eu vejo como um planeta à beira da extinção pela própria ação irresponsável do homem como um todo povo ou não é um planeta à beira da extinção da vida aqui no planeta e portanto tenta ter uma visão mais ampla do que a simples atualidade quando havia a nossa responsabilidade dos milhares de anos que o homem está sobre a terra e onde vai dar isso daí o nosso direito de extinguir a vida aqui na terra e por outro lado o marxismo pelo que eu vejo ele continua vendo o mundo com a mesma visão que o marx tinha no fim do século passado quando não existia a bomba atômica quando as florestas estavam mais ou menos intactas não existia a AIDS não existia rombo na camada de ozônio enfim o mundo como foi visto pelo marx não é um mundo de fim de século XX então a segunda pergunta é essa se é possível ser marxista nesse fim de século que bela pergunta beleza bem essa questão é uma questão importante eu acho que se eu dissesse para você que eu sou marxista o marx ia se rolar no túmulo e dizer mas não faça isso por favor invente um outro caminho eu já morri muita coisa se passou depois de mim aproveite as coisas boas que eu por acaso tenha levantado mas trate de se vincular ao seu tempo trate de achar resposta para as questões do seu tempo evidentemente que nós temos uma imensa dívida com as propostas do marx nós temos uma imensa dívida com a maneira como ele analisa a sociedade mas existem algumas questões que ganharam o corpo depois da morte dele algumas questões que para nós se transformaram em coisas importantíssimas a ecologia é uma delas a dominação das mulheres pelos homens é outra questão fundamental a questão das minorias raciais as questões de minorias étnicas que apareceram também no mundo passaram a ser questões importantes com tudo isso passa a ser objeto de novas reflexões de novos tratamentos e a própria visão do marx sobre algumas questões tem que ser claramente reformulada eu costumo dizer quer dizer quando ele dizia que a religião o ópera do povo a gente tem que reexaminar essa situação porque não é assim a situação histórica não nos coloca assim existem movimentos religiosos que hoje são progressistas e mantém a sua perspectiva religiosa existiram revoluções no mundo contemporâneo que só foram possíveis através de uma grande força religiosa como é o caso da revolução no Irã eu não concordo evidentemente com as premissas todas da revolução no Irã mas é inegável que a força revolucionária ali foi a religião foi uma força espiritual então acho que evidentemente que nós temos que renovar nós temos que repensar o mundo e que se você disser hoje que é marxista ignorando essas transformações e as adaptações as mudanças que precisam de ser feitas você nega até o marx você nega até a fase de que tudo que é sólido se desmancha no ar você ia terminar o raciocínio ou você tinha terminado a resposta não faltam os militares e a bomba atômica não é uma coisa desprezível no caso dos militares quer dizer existe uma coisa fundamental os militares saíram do poder aparentemente mas os militares estão muito atentos eu sei disso na carne outro dia na greve geral no dia 12 nós fomos tentar tirar alguns companheiros da prisão em 10 minutos os militares foram comunicados que nós estávamos na porta da polícia federal vieram 5 caminhões do exército com elmas com rádios de campanha não rádios mesmo de guerra aqueles rádios falando com cachorros policiais cães policiais metralhadoras fuzis e tal nos cercaram fizeram todo um aparato quer dizer como aonde já se viu num país e o pior é o seguinte que a Veja disse que foi um fracasso o Jornal do Brasil disse que foi um fracasso o Globo disse que foi um fracasso todo mundo disse que foi um fracasso e sai o exército para a rua alguém está louco nesse país ou é o exército não é a imprensa alguém está louco eu nunca vi uma greve geral que é um fracasso num país civilizado e que o exército vai para a rua para quê para que botar o exército foi antes do fracasso o exército estava todo na rua o país não parou ele ocupou os pontos principais entende? e isso é uma coisa que nós observamos que é um na realidade é uma volta atrás não há nenhuma necessidade de você a intimidação militar também contribuiu contribuiu o fracasso o país não parou é não parou depende como você vê porque o país não só São Paulo Salvador parou Goiânia parou pararam algumas capitais pararam alguns setores importantes não foi quer dizer não foi uma greve total perto da 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 bronca do pessoal de Porto Cruzado a greve até que foi sim mas a verdade é que eu quero dizer o seguinte que não havia nenhuma justificativa para o exército na rua não havia nenhum justificativo fosse ou não fosse bem sucedida a greve não há justificativo no país democrático para você mobilizar o exército para uma greve e eles foram então na realidade eles são a nova república ainda usa muito a linguagem da velha república quando falta uma solução política ela pensa com os velhos reflexos da velha república então nós precisamos combater isso precisamos mostrar que realmente o país pode conviver com greve gerais e que o exército seja mobilizado tem que venha cercar um grupo de 15 pacíficos pacíficos militantes e a bomba atômica a bomba atômica é que é o último tema nosso eu acho que a bomba atômica é uma insanidade eu acho que nós temos que lutar contra acho que a bomba atômica foi no mundo ela foi construída a partir de paranoias mútuas os Estados Unidos lançaram no Japão a União Soviética fez a bomba atômica a China fez os israelitas fazem com medo dos árabes os árabes fazem com medo dos israelitas a Índia faz com medo do Paquistão o Paquistão faz com medo da Índia e nós agora vivemos esse processo também com a Argentina eu acho que o caminho para desmontar esse processo é a união dos movimentos pacifistas do Brasil e da Argentina eles ainda não existem ainda não são sólidos mas nós temos que estreitar os vínculos dos movimentos democráticos do Brasil e da Argentina e tentar conjuntamente conduzir um processo onde os nossos vínculos sejam tão fortes que a própria ideia de guerra seja uma ideia bem pálida que os militares não possam invocar esse perigo permanente da Argentina como perigo do Brasil e o Brasil como perigo para a Argentina nós temos que exatamente criar uma situação diferente uma situação em que a amizade dos povos a colaboração mútua e tal impeça esse processo eu acho que o único caminho quer dizer a democracia no Brasil a democracia na Argentina a vinculação dos movimentos democráticos e a gente vai poder mostrar a essas pessoas que existe uma possibilidade da América Latina ser desnuclearizada e isso é um sonho que os europeus você admite a hipótese da utilização de tecnologia nuclear para geração de energia elétrica? não quer dizer não porque o Brasil não precisa ou numa hipótese de uma necessidade você admitiria? olha eu acho o seguinte o Brasil não precisa nós temos condições até o ano 2015 a energia nuclear que está sendo produzida no Brasil ela está sendo produzida em condições de segurança precárias que a Folha de São Paulo tem denunciado nós sabemos o que é a usina de Angra dos Reis ela começa a funcionar para, começa a funcionar recentemente a Veja publicou um trabalho interessante sobre os próprios meandros da construção a maneira como foi comprada a usina tudo isso mostra que realmente não tem não tem sentido você ter e nos países mais avançados nesse campo como o caso da Alemanha Ocidental a própria socialdemocracia já incorporou no seu programa desmontar todas as usinas nucleares no prazo de 10 anos e são países que tem mais problemas até em buscar energias alternativas mas nos próximos 10 anos eles pretendem desmontar todas as usinas nucleares a partir do resultado mas o Japão não pode fazer isso vamos deixar a Joyce falar que eu tinha prometido tem que cumprir a promessa né Joyce por favor mudando um pouco Gabeira quem são os homens e as mulheres no Brasil assim no momento atual que Fernando Gabeira acredita que você acha que esteja fazendo alguma coisa tem alguém no Brasil? fazendo alguma coisa? tem gente demais lógico tem gente demais fala alguém aqui em São Paulo tem o Lula o Lula está fazendo muita coisa tanto que teve 600 mil votos o Lula é uma pessoa que tem uma grande repercussão lá no Rio de Janeiro o Suplicy foi também junto conosco você conhece o Afanásio Zajad? Gabeira você conhece o Afanásio Zajad? conheço acompanho o processo dele acompanho como é que você compara a votação dos dois? você citou o caso do Lula eu te lembraria do caso do Zajad eu acho que a votação dele é uma votação que se deve em grande parte a utilização de um grande instrumento de comunicação de massa que é o rádio se você observar as eleições no Brasil os grandes campeões de voto em vários pontos do Brasil tiveram uma grande influência nos meios de comunicação de massa você vê no Rio Grande do Sul teve um candidato Antônio Brito sim não outro candidato um candidato no rádio no Espírito Santo teve no Rio de Janeiro no estado do Rio em Campos teve um candidato em quase todos os lugares você ter acesso a um programa de rádio popular é praticamente garantia de eleição próximo das eleições e no caso aqui em São Paulo ele conseguiu mobilizar porque essa questão da segurança na grande cidade é um grande problema no Brasil hoje ainda viajando com o Paulo Sérgio Pinheiro eu me lembrei de ter dito para ele no encontro que tivemos com o Tancredo quando presidente e que nós dizemos olha a questão da segurança da violência ela vai ser utilizada muito brevemente pela direita nos grandes centros urbanos um grande tema eleitoral nós precisamos dar uma resposta para isso como não houve nenhuma resposta política efetiva para a questão da violência urbana em nenhum estado importante do Brasil a direita se aproveita disso o apelo a pena de morte o apelo a violência maior é um apelo que tem uma grande ressonância que ele atinge um nível de consciência baixo e nesse nível de consciência ele fica ele diz matamos os assaltantes está resolvido o problema e muita gente acredita efetivamente que essa é uma solução lá no Rio de Janeiro um candidato que defendeu a pena de morte teve uma excelente votação como constituinte que é o Amaral Neto ele estava politicamente morto com a defesa da pena de morte ele conseguiu se eleger a Joyce gostaria de terminar seguindo aquela melania? eu queria algumas pessoas não não sabem ser políticos exatamente sei lá pessoas que estejam no Brasil fazendo coisas que você admira desde sei lá você gosta da xaui olha eu admiro centenas de pessoas que estão fazendo coisas entende eu gosto muito dela acompanho o trabalho deve ser um exemplo que você me deu você quer que eu sinta nomes de pessoas que estão fazendo olha muita gente está fazendo coisas e se eu citar para você nomes eu corro risco de omitir outros nomes eu não tenho condições de citar umas pessoas só para conhecer o Gabeira no momento atual quer dizer o que você ouve o que você lê quem você sabe qual é o teu momento? o meu momento é um momento de estudo eu tenho estudado nesse período de fim de ano eu tenho estudado eu sou uma pessoa que fiz uma campanha eleitoral e como não fui vencedor passei quatro meses sem trabalhar agora se coloca o que você faz em que quanto eu trabalho eu trabalho na televisão eu sou companheiro de trabalho no Augusto nós temos um programa dia a dia mas como o programa vai acabar não temos mais um programa então eu tenho que resolver o problema da sobrevivência eu tenho que trabalhar eu tenho que buscar trabalho nesse princípio de ano tenho que organizar politicamente o que tem que ser organizado tenho que estudar para responder as questões que surgem novas ainda sou pai de uma criança vem uma outra então eu tenho múltiplas funções você tem algum livro projetado ou escrevendo? eu tenho um livro projetado mas eu não consigo realizá-lo tem nenhum em andamento você não está escrevendo? não eu tenho projetado você não consegue por excesso de trabalho fora do seu? excesso de trabalho excesso de trabalho a Maria Moura está à sua procura para que você escreva o diário das eleições eu não creio que as eleições sejam passíveis de diário não eu acho que as eleições são passíveis de uma reflexão o que nós podíamos fazer aqui talvez seria um seminário sobre as eleições então a gente passa uns 3, 4 dias tentando eu não respondi a tua pergunta como é que nós vamos vencer no futuro não é? uma pouquinho eu falei umas coisas da imprensa o estigma você estava falando do estigma a seu respeito relativamente a questões como o Rodolfo colocou mas outros dirão se estigam e desceram mas eu também queria lhe fazer uma pergunta sobre o estigma que colocaram sobre o PT desde a entrevista do Lula no ano passado a respeito da luta armada da forma de chegar ao poder quando distorceram aquela frase desde a questão do assalto ao banco da Bahia desde a questão do Leme uma distorção pós outra foi criando entre a opinião pública nacionalmente e com prejuízo para o PT um extraordinário estigma eu vou eu gostaria de conversar sobre como é que você no Rio de Janeiro sentiu isso além daquilo que você estava mencionando do estigma pessoal para o candidato eu só vou me antecipar um pouquinho você vai responder a pergunta do deputado mas depois eu queria que você respondesse por favor uma pergunta do Jair Meneghelio presidente da CUT já avisando a todos que depois dessa resposta o Jair vai fazer uma pergunta a questão mais importante sobre isso é que realmente o governo trabalhou na criação desse estigma começou com um assalto a banco em Salvador então ligou-se a ideia do PT a grupos que fazem que queriam fazer a luta armada passou por Leme e seguiu todos os incidentes que aconteceram houve um processo de estigmatização do PT eu acho que nós temos que trabalhar de um lado denunciando isso mas de outro lado também a gente tem que buscar no nosso discurso e no nosso comportamento uma série de atitudes que possam tranquilizar as pessoas sobre as nossas verdadeiras intenções eu acho que é preciso em cada momento também buscar a maneira de se comunicar com a população e tentar quebrar esses estigmas eu não acho no Rio de Janeiro não foi difícil esse aspecto você se lembra por exemplo e você se lembra perfeitamente bem que no dia dos acontecimentos do Leme o Geraldinho Geraldo Siqueira deputado que foi acusado de estar com um carro e ele estava conosco numa manifestação pacifista em Angra dos Reis e nós ficamos perplexos como é que os jornais atribuíam o Geraldinho a participação naquele incidente quer dizer o fato da gente também ter começado a trabalhar com a questão do nuclear o fato de se começar a trabalhar com a questão ecológica o fato de se começar a trabalhar com a questão da mulher da questão negra no Brasil tudo isso vai abrindo um horizonte maior e vai permitindo que a gente mostre que a nossa perspectiva é uma perspectiva muito mais ampla do que aparece que nós podemos com o tempo ir quebrando progressivamente esse trabalho se você tivesse a oportunidade de conversar com os sete assaltantes do Banco do Brasil em Salvador o que você perguntaria para eles? se eles estavam sendo bem tratados precisavam de alguma coisa porque eu trabalho em comissão de direitos humanos a primeira coisa que eu tenho que falar com os presos é isso a segunda é de que realmente existe um dos presos que é meu amigo eu conheço bem e eu acho que ele é uma pessoa que atribuiu-se a ele o fato de ser da polícia de ser um provocador e tal mas eu não creio não ele é apenas uma pessoa teimosa ele continua achando que o caminho é esse e eu acredito que vai continuar achando algum tempo até é uma pessoa teimosa bom isso é uma pessoa teimosa entende? mas é o que eu tenho a dizer a ele o caminho é esse mas é uma pessoa que eu admiro pessoalmente não é uma pessoa mal por favor vamos passar para a pergunta do Meneghel ela entra pelos mesmos monitores por favor o companheiro Gabeira sabe da minha profunda admiração pela sua pessoa e pela sua inteligência a pergunta que eu gostaria de fazer ao companheiro Gabeira é o porquê PV e não PT isso aí essa pergunta já foi feita aqui e eu vou responder a você com todo o carinho que eu tenho por você e pelo que você representa hoje no Brasil nós achamos que o PV no Brasil vai surgir e muitas pessoas que participam do Partido Verde que querem participar do Partido Verde não querem participar do PT então nós consideramos que é importante estar junto desse processo de organização do PV para manter o mais próximo possível do PT ao longo dessas lutas hoje no Brasil existem duas possibilidades da organização desse partido uma possibilidade que pode conduzi-lo para uma posição conservadora e outra possibilidade que pode mantê-lo ao lado dos trabalhadores que no meu entender são seus verdadeiros aliados então se a gente está também nessa luta se está conduzindo esse processo é para garantir também que esse processo seja um processo que nos mantenha sempre unidos o PV e o PT existe um estigma anti-ecológico você falou em vários outros existe existe um estigma anti-ecológico que ele funciona muito em termos do progresso nós somos apresentados como românticos e houve no Brasil em um determinado momento uma luta muito grande havia duas posições uma posição da esquerda que dizia que a ecologia ia dissolver um pouco a luta principal já estou tocando existe uma outra que dizia que a nossa posição ecológica no fundo era a posição dos europeus e dos norte-americanos que queriam bloquear o processo de industrialização no Brasil houve um momento na história contemporânea do Brasil que se buscou até o capital estrangeiro com uma proposta de flexibilidade em relação à poluição eram aqueles famosos anúncios publicados no período gás ou ainda fora do Brasil quando o ministro do planejamento era o João Paulo do Reis Veloso chamado Bem-vindo à poluição e que se propunham aos países de fora nos países estrangeiros atraírem o capital para o Brasil porque aqui no Brasil os controles de poluição seriam bem mais brandos porque o nosso problema era emprego e dólar pelo menos era o que dizia a propaganda então isso já revelava uma oposição antiecológica e um estigma antiecológico no sentido de que nós estamos querendo bloquear o progresso ou estamos querendo fazer com que a roda do progresso não esteja atrás não é essa a nossa posição nós achamos que existe uma compatibilidade entre o progresso e a defesa do meio ambiente e até já dissemos no princípio do programa que sem os recursos que o desenvolvimento vai gerar nós não podemos defender o meio ambiente você que já trabalha no setor você sabe que a própria defesa do meio ambiente é cara envolve dinheiro além de envolver evidentemente o trabalho da população a consciência da população envolve dinheiro muitas grandes empresas elas argumentam exatamente com isso para não colocarem os seus filtros porque o alumínio está corroendo ouro preto o alumínio corrói as plantas de ouro preto mas os canadenses dizem que não que o dinheiro não tem dinheiro para botar um filtro deve estar no CID é um escândalo que precisa ser resolvido logo realmente é lógico e ouro preto é lamentável é lamentável mas eles estão corroendo ouro preto e argumentando que não tem dinheiro para comprar o filtro então nós sabemos que há possibilidade de você fazer o progresso avançar e ao mesmo tempo porque inclusive do ponto de vista do próprio capitalismo a indústria da qualidade de vida pode aprofundar o capitalismo abrir para ele um novo campo você começa a produzir filtros começa a produzir equipamentos especiais que são fundamentais nesse tipo nesse tipo de trabalho então é uma questão toda da gente buscar compatibilizar isso o que eu acho que é difícil num país como o Brasil é compatibilizar um tipo de desenvolvimento do capitalismo com a defesa da ecologia porque é uma coisa muito cega é uma perspectiva de lucro completamente alheia às reivindicações populares às lutas populares acho que isso é que a gente pode alterar são 11h30 ou 11h29 qualquer coisa assim o que significa que nós estamos na entrevista há mais de duas horas então eu gostaria de te fazer a última pergunta do Roda Viva dessa noite você quando voltou da Europa do exílio você revolucionou o verão carioca por causa da tanga você tem alguma ideia revolucionária o que vem na cabeça do Gabeira no verão que nós temos aí pela frente começou ontem né olha para te fazer te dar a última resposta tranquilamente quer dizer quando eu vim da Europa eu não revolucionei o verão carioca quando eu vim da Europa eu estava voltando do Brasil na anistia e fui à praia de Ipanema de Tanga porque na Europa na realidade eu ia à praia nu na Grécia nas férias a gente ia à praia nu muita gente ia à praia nu famílias inteiras ia uma coisa normal mas ali em Ipanema eu fui de Tanga e aconteceu uma grande coisa uma grande comoção em torno desse assunto eu não tinha a mínima intenção disso esse verão é se você quiser saber eu estou procurando trabalho eu tenho muita coisa para escrever tem muita coisa para cuidar não estou absolutamente preocupado com o verão carioca estou preocupado com algumas questões que podem ser importantes no verão carioca são questões ligadas à própria situação do Rio de Janeiro hoje nós temos uma série de problemas seríssimos para serem resolvidos e esses problemas vão me solicitar muito ao longo do verão eu estarei presente nele se puder ir à praia irei também mas não com a intenção eu não acho que ninguém mas ninguém disse que você foi com a intenção de revolucionar eu acho quando você diz uma coisa dessas eu sinto que você não gosta de verão admitir a hipótese adoro só não gosto verão não se revoluciona verão se aproveita verão a gente usufrui não se revoluciona então se eu visse um verão lindo pela frente eu não ia pensar em revolucioná-lo eu ia pensar em usufruí-lo se eu tiver um tempo ao longo de todo o trabalho que eu terei nesse verão eu pretendo gozá-lo eu acho que é a coisa que todo mundo deve fazer com o verão tá ótimo muito obrigado então Gabeira por essa entrevista muito obrigado a todos vocês que participaram desse Roda Viva o Roda Viva volta segunda-feira que vem às 9h20 da noite apresentando um programa especial em que vão ser mostrados os melhores trechos de todos os Roda Viva que nós fizemos neste ano de 86 programa do Gabeira incluído os melhores momentos de todos os programas que nós fizemos voltamos então na segunda-feira às 9h20 da noite até lá obrigado e aí Tchau, tchau.